Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Tivemos um pequeno hiato, mas agora vamos seguir em frente até o final do curso. Faltam poucas aulas para o final do curso de Estatística Aplicada à Psicobiologia, parte 1. Estamos na reta final, então, coragem, vamos juntos. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Leila, Joana, Evelyn. Bom dia, Regina, viajante pelo YouTube. E sem mais bem longas, vamos começar. Hoje vamos continuar nossa última aula, que foi uma aula mais filosófica, falando sobre a regressão logística. A última aula foi uma apresentação da regressão logística e agora a gente vai continuar. Hoje é uma aula bem mais pragmática. Vai ser diferente da aula passada, foi uma aula mais conceitual. Hoje é bem aplicado. Então, a gente vai, na verdade, vou tentar cumprir três tarefas hoje. Primeiro é explicar como interpretar os betas de uma regressão logística. Vocês vão ver que ele é um pouco diferente da regressão linear, primeira coisa. Aí, como fazer no computador, como ver os pré-requisitos e tudo mais no computador. E aí, como reportar os resultados. Para reportar os resultados, a gente vai escrever um pouco e também vai, eu vou mostrar um artigo, um exemplo de um artigo publicado que usou regressão logística, para você ver mais ou menos como aparece. Então, é assim que vai funcionar. Essa é a ideia. É bem aplicado mesmo. Então, só retomando, falando um pouco da regressão logística, qual é a pergunta que ela responde. A pergunta, ela verifica quais os fatores associados, quais os fatores associados, quais os fatores associados com a pertença pertença a um grupo de interesse. Então, o importante aqui da regressão logística é o y, ele é necessariamente uma variável categórica. Então, se você está fazendo um modelo de regressão e o seu y, que é a sua variável dependente, for contínua, você necessariamente vai cair em uma regressão linear. Sempre. Não tem exceção. Se a variável for categórica, você vai cair em uma regressão logística. Ponto. Então, a grande diferença da regressão linear e logística é isso. É a variável dependente. Então, espero que isso tenha ficado claro, porque isso é fundamental, senão não dá para começar. E aí, a gente tem, basicamente, dois tipos de regressão logística. A gente tem dois tipos. A gente tem a que é chamada regressão logística binária, binária, que é quando o y tem duas categorias. Duas categorias. Então, e não necessariamente... O ideal é que seja a presença e ausência de algo. Mas pode ser doença A, doença B, mas tem que ter duas categorias. Então, você vai comparar quais os fatores associados com você pertencer a uma das categorias em relação à outra. Então, por exemplo, o y pode ser hipertensão. Ser hipertenso. Então, isso aí seria uma... E aí, você vai comparar os hipertensos com os não hipertensos. São duas categorias. Você também tem a regressão logística multinomial. Multinomial. Que é quando o y tem mais de duas categorias. Mais de duas categorias. Depois eu vou mostrar um exemplo. Na regressão logística multinomial, na verdade, ela é igualzinha à regressão logística binária, só que ela é encadeada. Então, vamos imaginar que você tem um y, que são três categorias. A, B e C. O que a regressão logística multinomial faz? O jeito de interpretar os coeficientes é tudo igual. Não muda nada. Só que na multinomial, você vai escolher uma das categorias como referência. Por exemplo, a A. Ela é a referência. E aí, o modelo vai te dar duas tabelas. Ele vai te dar uma tabela aqui, e depois uma tabela embaixo. Ele vai te dar uma tabela com todas as informações. Tem lá o beta, os betas da equação, tem lá o P, tudo mais. Só que essa primeira tabela vai ser da comparação B versus A. E essa comparação vai ser da C versus A. Então, é bem a lógica da dummy, na regressão logística multinomial. É igualzinha a lógica da dummy. Só que isso vai estar na variável dependente, vai estar no y. Então, você vai fixar uma das categorias, você pode escolher. E aí, você vai fazer uma comparação de B com A e depois C com A. Se você quiser ver a comparação de B com C, você muda a referência e pega essa tabela e coloca embaixo. Então, aqui, se você quiser colocar a comparação que falta, se para você for importante, aí você coloca embaixo. Então, se você quiser colocar, por exemplo, aqui, isso aqui, você roda de novo, faz novamente. E aí, você vai ter a comparação de B versus C. Então, ele oferece duas comparações em relação a uma referência e depois você pode fazer a outra se você quiser. Mas o jeito de interpretar é tranquilo. Então, na verdade, a regressão logística multinomial, elas são várias logísticas binárias encadeadas. É bem essa a ideia. Então, basicamente, é isso. Esses são os dois tipos de regressão logística que a gente tem. Mas vamos à interpretação dos coeficientes, que isso é o pulo do gato hoje. Então, a interpretação dos coeficientes, que seria os betas na regressão logística. Então, assim, isso a gente tem que pegar um conceito da aula passada. Tudo bem, do ponto de vista teórico, o Y é categórico. Tá bom, mas aí tem toda a discussão da aula passada. Toda a discussão que fala o seguinte, que o Y não é uma variável binária, 0,1. Tem aquela discussão do espaço de probabilidade, que eu não vou entrar agora, porque o objetivo agora é ser mais pragmático. Mas o importante aqui é o que seria, entre aspas, o Y verdadeiro. O Y verdadeiro é, na verdade, o log da chance. Lembra? Então, ele é o log da chance de Y ser igual a um grupo, por exemplo, hipertenso. Isso seria o Y verdadeiro. É o log da chance de Y ser igual a um grupo. Então, só deixando o modelo mais bonitinho. Então, aqui seria o log da chance de Y ser igual a hipertenso e ser igual a exponencial. Exponencial, isso aqui é só, eu só vou fazer isso mais uma vez, tá? Isso aqui é exponencial de beta 0 mais beta 1x, por aí vai. Beta 1x1, né? Dividido por 1 mais esp do beta 0 mais beta 1x e por aí vai. Então, essa seria a cara real da equação, mais o erro. Essa seria a cara real da equação. Essa parte aqui, essa parte do Y, essa variável, ela é contínua. Então, ela vai de menos infinito a mais infinito, que é a discussão da aula passada. Por isso que o modelo converge, dá para fazer tudo bonitinho, tá? A questão é como que a gente, assim, você tem que ter duas informações na sua cabeça, né? Então, a gente tem algumas observações. A primeira observação, por isso você tem que saber o que é o Y verdadeiro, né? Que é essa variável contínua aqui, né? O log da chance. O Y é descrito como uma variável em log, tá? É o logaritmo de uma variável. Então, lembra quando a gente fazia a nova e você pegava, por exemplo, a variável dependente, tirava zscore ou tirava log, né? Quando você pegava a variável dependente, sei lá, eu tenho dois grupos, teste t, né? E tem uma certa variável contínua. Quando eu pegava essa variável x aqui e transformava no log de x, né? Ela fica diferente, certo? Vocês concordam comigo, né? Que essa variável log de x vai ficar diferente, né? Como ela fica diferente, na hora de interpretar a diferença entre os grupos, eu não estou diferenciando os grupos em função do x. Eu estou diferenciando em função do log de x, né? E isso é diferente. Aqui eu não estou diferenciando em função da chance. Eu estou diferenciando em função do log da chance, tá? Então, fica diferente. Então, um cuidado que a gente tem que ter, né? E aí seria uma observação 1 aqui, né? Seria isso que você não pode esquecer, né? Sempre, sempre, né? A única coisa que faz sentido, interprete os coeficientes. Porque assim, quando você faz o modelo de regressão logística, ele transforma todo mundo em log, né? Vocês viram, ele tira o log de todo mundo, tá? Quando você for interpretar, você tem que lembrar que está em log. Então, você tem que tirar o log. A operação inversa do logaritmo é exponencial. Então, você tem que tirar a exponencial de todos os coeficientes, todos os betas, porque aí eles vão ganhar interpretação. Então, sempre interprete os coeficientes após pedir a exponencial deles. A exponencial deles. A ESP deles. Então, esse é o cuidado. Você vai ver que na tabela, né? Quando a gente for fazer no programa, é só apertar um botão. Você aperta um botão para pedir os coeficientes do programa e ele faz bonitinho, tá? E aí você interpreta ele. Aí a gente tem que treinar como interpretar, tá? Mas esse é um cuidado que você tem que ter. Você não pode pegar o beta zero e o beta 1 direto da tabela. Você não vai conseguir entender, né? Por quê? Porque esses valores aqui, né? Todos esses beta zeros, beta 1, esse log da chance, eles vão de menos infinito até mais infinito, né? Todos esses caras aqui, né? Vai de menos infinito até mais infinito. Todos eles. Só que você quer saber a probabilidade de você pertencer a um grupo ou a chance de você pertencer a um grupo. E a chance vai de zero a um. Então, quando você interpreta os coeficientes após tirar a exponencial, você vai interpretar em formas de chance. Isso aqui vai estar tudo em termos de chance. Que a chance é algo que vai de zero até mais infinito. Tá? Ah, então. A pergunta do Haverstner é boa. Vou colocar mais uma observação. Observação 2. Quando usávamos o log, isso quando você usava na ANOVA, no GLM. Quando usávamos o log, às vezes tínhamos missing. Isso pode acontecer na regressão logística também? Não. Por que que não acontece? Quando você tem log no GLM? É quando a sua variável dependente... Então, eu tenho aqui uma certa variável dependente contínua e quero transformar ela em log. Em logaritmo. Aqui eu tenho o x e quero transformar no log de x. Quando você tem missing nessa passagem? Quando você tem miss, quando você tem aqui na variável dependente, quando você tem zero ou valor negativo? Negativo. Porque se você lembrar, nos reais, você não dá para tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, isso pela propriedade dos reais. Só nos complexos. Então, não tem logaritmo. Não dá para tirar logaritmo disso. Então, se eu tiver uma variável aqui na variável dependente, que é menos 10, quando eu vou passar para cá, ele fica missing. Fica vazio. Então, ele não dá para fazer. Na regressão logística, como ele vai pegar as suas categorias, as suas variáveis categóricas, transformar em chance, depois transformar em log da chance, aí não vai ter esse problema. Porque a variável de origem já é uma variável binária, 0, 1, alguma coisa assim. Então, ele já converte e aí não tem problema. Então, aqui, na observação 2, não temos, não temos missins. É uma boa pergunta. Não temos missins por conta do log na regressão logística. Regressão logística. Então, isso é um cuidado. Então, você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com isso. No GLM, sim. Se você tiver variável que dá negativo, por exemplo, aí é muito ruim. Se você tem variável que dá valor negativo, aí é muito ruim você usar no GLM, tirar log da variável. Aí não vale a pena. Então, isso aqui é importante. Beleza. Então, tudo bem. Sempre interpreta os coeficientes. Deixa eu até mostrar aqui. Eu vou mostrar várias vezes no programa, antes de rodar mesmo. Só para mostrar aqui para vocês. Depois a gente vai fazer um modelo aqui, usando esse banco que vocês já usaram. Aqui, regressão. Veja que tem regressão logística binomial ou binária e regressão multinomial. É a mesma ideia. Aqui já está bom. Então, regressão logística binomial. A gente vai fazer um modelo que a variável dependente é fazer esporte. Até em esportes. Uma dica. Quando você for abrir o banco de dados, e por isso que eu já fiz assim, para adiantar, está vendo que todas as variáveis aqui estão como originais? Por exemplo, sexo não é ordinal e tal. Se você colocar aqui uma variável ordinal, por exemplo, fazer esporte, ele vai dar um erro. Está vendo? Ele dá um erro porque a variável é ordinal. É uma dica importante para você não ficar desesperado. Dá uma olhada e troca todas as variáveis aqui pelo nível de mensuração delas mesmo. Então, anos de escolaridade, eu vou colocar contínuo. Sexo eu coloco como nominal. Cor eu coloco como nominal. Troca as variáveis e aí você vai ver o que eu acho da vida nominal. Horas de TV eu vou colocar contínuo. E se faz esporte ou não, eu vou colocar como nominal. Aí, quando você rodar de novo, você vê que ele para de reclamar. Agora, está faltando colocar as outras variáveis ainda, mas esse é um dos erros que costuma dar. Outro erro que costuma dar no programa é assim, você coloca a variável dependente, aí você vê que deu um erro. O erro pode ser pela nomeação da variável, isso é uma. Outro tipo de erro é aqui, níveis de referência. É a referência. Níveis de referência. Essa variável aqui, fazer esporte, por acaso, por isso que eu peguei de propósito, essa variável fazer esporte, sem olhar aqui os níveis de mensuração dela, o que ela tem? Fazer esporte sim ou não, que é o que eu quero saber. DK é don't know, não sei. O NA é dado missing, então não sei, dado missing, e o NAP não quis responder. Eu coloquei, como valores missing, o não quero responder, o não sei e o dado perdido. Então, essas três categorias, para mim, são missing. Ele não vai considerar na análise. Eles são missing, as três categorias. Então, as únicas que estão valendo é o sim e o não. O yes e o no. E é por isso que ele está dando esse erro. Porque eu estou colocando uma... A categoria de referência que eu estou colocando é o NAP. Está vendo? É o NAP. Se eu trocar isso aqui, por exemplo, para sim, fazer atividade física, aí o modelo arruma. Está bom? Então, assim, só para... Coloca no começo da aula para pegar o máximo de ATP de você, porque, de novo, o objetivo dessa aula é ser pragmático. Quando você está rodando o modelo, vê se as variáveis estão no tipo certinho. E, se ainda der erro, provavelmente é o grupo de referência que está, o grupo que você colocou como missing. Então, aqui é orientações iniciais. Eu estava falando do negócio do log, do coeficiente. Você vai ver. Tem o build, se você quiser customizar o modelo, níveis de referência, pré-requisitos. Acho que está dentro do model... Não, no model fit é ver qualidade do modelo, que a gente vai falar. Model coeficientes. Aqui, olha. Então, quando você roda o modelo, ele vai ter o estimate. Está vendo que ele coloca que é o log da chance, odds a chance, em inglês. Então, o estimate é o log da odds. E aqui tem a odds. Quando você for pedir a tabela, está vendo que vai ter o estimate. Esse estimate aqui, que é o valor que sai na regressão logística, esse estimate é o log da chance. A unidade de medida dessa variável estimate é o log da chance. Se eu colocar uma variável aqui, só como exemplo. Então, eu quero saber para quem não faz atividade física, eu quero ver horas de TV. Por exemplo, coloco aqui. Então, o que quer dizer esse valor? Horas de TV, 0,21. Esse valor 0,21, ele está como log da chance. Então, não dá para interpretar. Eu não sei assim, a cada uma unidade a mais de horas de TV, aumenta 0,21 no log da chance. Então, repare a interpretação. Eu vou até colocar uma variável categórica e uma contínua aqui, só para a gente treinar a interpretação. Aí, eu vou copiar essa tabela depois. Então, aqui é o log da chance. Então, horas de TV vai ser assim. O log da chance é uma variável contínua. Lembre disso, da aula passada. Log da chance é uma variável contínua. Então, a cada uma hora de TV a mais que eu assisto, aumenta 0,20 no log da chance de não fazer esporte. Que a referência aqui é não fazer esporte. O que quer dizer isso? Minha primeira pergunta para o dia de vocês. Para vocês. Eu tenho esse modelo, o estimate deu 0,20. Então, a cada uma hora a mais de TV, muda 0,20 no logaritmo da chance de eu não fazer esporte. É bem o que o Alder comentou. Fica esquisito, né? Fica estranho. Então, por exemplo, aqui. A diferença de homem e mulher. Sexo feminino menos masculino deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que as mulheres têm uma média maior. Então, a diferença no log da chance de não fazer esporte entre mulheres e homens é 0,47 unidades. Essa é a interpretação. Eu estou interpretando aqui como se fosse regressão linear. Por quê? Porque o log da chance é uma variável contínua. Então, fica meio bizarro de interpretar. Então, assim, o log da chance não me diz nada. Se eu apertar aqui, odds ratio, está vendo? Ele vai criar... Agora ele pegou todos esses três estimates aqui e tirou a exponencial. Agora, esse valor do odds ratio dá para interpretar. E aí, quando você pedir ele, pede o intervalo de confiança dele também. Então, essa é a tabela que a gente precisa. Vou copiar ela aqui para a gente já treinar a interpretação básica. Então, vou copiar essa tabelinha aqui. Então, vou colocar aqui. Então, vamos abrir outro. E aí, eu colo minha tabela aqui. Está bem bom. Então, aqui. Esse estimate aqui está como log da chance. E esse odds ratio é a exponencial da chance, que é igual a chance. A exponencial do log da chance. Aqui, ele é a exponencial do log da chance. É como se eu fizesse menos um número, mais um número. Fica a mesma coisa. Então, vira chance. Por isso está como odds. Está bom? Ou razão de chance. Beleza. Então, a interpretação aqui, primeiro eu tenho que identificar. Quando você olha uma tabela de regressão logística, o que você tem que identificar primeiro é a categoria de referência. Então, quando você for interpretar uma regressão logística, primeira coisa, veja a categoria de referência do modelo. Referência do modelo. Beleza. Primeiro, você tem que saber, porque se não tiver em nenhum lugar qual a categoria de referência, ou seja, a qual grupo você se refere, não tem o que fazer. Não dá para interpretar nada. Então, aqui. Os estimates representam o log da chance. O Jamovi, a mãe, ele te fala tudo. Se você sabe o mínimo da teoria, você consegue ler tudo o que está escrito na tabela. Então, os estimates representam o log da chance de fazer esporte não versus o sim. Então, esse aqui seria a categoria de referência. Na verdade, essa aqui é a categoria do modelo. E isso aqui seria o zero, seria a referência. Então, aqui é como se fosse a categoria 1, y igual a 1, tipo não fazer esporte. E esse seria o y igual a zero. Então, é sempre esse versus o outro. Então, esse modelo, a pergunta, se eu for fazer uma pergunta para esse modelo, esse aqui seria os fatores associados com não fazer esporte. Não fazer esporte. Não fazer atividade física. Então, o não é a referência. Isso é importante. Você olha sempre o primeiro. Fatores associados com não fazer esporte. Qual é a pergunta da regressão logística? Quais os fatores associados, ou fatores de risco, com a pertença a um grupo? Aí, que grupo? Não fazer esporte, nesse caso. Então, tá bom. Então, vou até treinar isso. Como que a gente interpreta? Você tem que pensar que o log da chance aqui é uma variável contínua. Se ela é uma variável contínua, você interpreta como se fosse a regressão linear. Então, assim, a cada uma hora a mais de hora de TV, aumenta 0,20 unidades o log da chance de não fazer exercício. Tá? Então, eu vou fazer só um. Só uma observação. Um exemplo, na verdade. Exemplo. Exemplo. Interpretação do estimate. Interpretação do estimate. Você vai ver que o log da chance é contínuo, né? Então, assim, é só para você visualizar que não dá para interpretar, tá? Então, assim, aqui, ó, né? A cada uma hora de TV a mais, cada uma hora de TV a mais, aumenta 0,20 unidades no log da chance de não fazer exercício. Não fazer exercício. Tá? Ou seja, não quer dizer nada. Tá? Isso aí não quer dizer nada. Tá bom? É, então, essa aula é fundamental para fazer a última aula prática, não é verdade? Tá? Pergunta do Alan. Fiquei em dúvida sobre qual seria a referência nesse caso. Seria o no... Ah, então, isso confunde muito, tá? Isso confunde muito, muito é um ponto importante aqui para você reparar. Deixa eu voltar no programa para responder a sua pergunta, porque ela é importante. A do Alan, né? Então, ó, se eu voltar aqui no Jamovia, ó, opa, aqui, né? Ó, aqui eu coloco, né, minha variável, tal, especifico. Aí, aqui tem, ó, níveis de referência, tá? Níveis de referência. O nível de referência aqui da variável dependente, ó, que é o fazer esporte, a variável que você colocar, a categoria, na verdade, que você colocar aqui, ó, vai ser o zero, tá? Então, a categoria que eu atribuo como referência no Jamovia, essa categoria que eu coloco como referência, não é o que eu quero saber, é o que eu não quero, é o outro, tá? É o zero. Então, assim, se eu quero saber os fatores associados com fazer exercício, com fazer, eu vou colocar como referência a outra categoria, tá? Então, vamos colocar uma observação importante aqui, uma auto-observação. Então, aqui, né, essa observação vale para o Jamovia, tá? O SPSS faz diferente, esse é o grande problema da regressão logística. O SPSS faz de um jeito, o Stata faz de outro, o R faz de outro, o Jamovia faz de outro, é uma droga, tá? Então, assim, no Jamovia, né, no Jamovia, então, a categoria, a categoria, nossa, mas que letra feia, velho! Deixa eu colocar aqui embaixo melhor, tá? Então, assim, a categoria colocada como referência no modelo, no modelo, será considerada, considerada, y igual a zero, tá? Você vai fazer o modelo ao contrário, né? Então, por exemplo, se, exemplo, por exemplo, eu quero, quero, é, é, y igual a fazer exercício. Tipo, eu quero, eu quero construir o modelo desse jeito, fazer exercício, tá? Meu y é igual a fazer exercício. Logo, a referência não é essa variável. A referência, que é o que você vai colocar no programa, é a outra categoria. Logo, referência vai ser igual, y igual a não fazer. Não fazer, porque esse vai ser o y igual a zero, tá? Então, o que, o que, você vai ter que pensar, no Jamovia, você vai pensar, qual categoria, você quer fazer essa tabela em função de que variável, né? Fazer exercício ou não fazer? Ah, vou, quero, quero fazer o modelo em função de fazer exercício, que é a primeira variável que vem aqui, tá? Então, aqui eu não posso colocar yes, porque aqui vai ser o zero. Eu coloco no. Se eu colocar no, ó, você vai ver que aqui vai inverter. Opa, peraí, coloquei. No está certo. Peraí, deixa eu tirar e pôr de novo. Tirar. Coloco de novo. Aí ele dá sempre esse erro, né? Isso. Aí ele inverte os valores. Tá vendo, ó? Quer ver, ó? Olha essa odds aqui, ó, da hora de TV, ó. Olha que aqui deu negativo, aqui deu negativo, e aqui é 0,81. Depois a gente vai interpretar, tá? Negativo, 0,81. Se eu trocar do no por yes, ó, se eu trocar, ó, fica positivo, e aqui aumenta de 1. Tá vendo? Ele inverte a ordem das categorias, tá? Porque você tá invertendo o modelo. Tá bom? Isso. Tá bom? Então, só guarda que aqui é sempre a categoria que você... Que seria o zero. Tá? No SPSS, aí vale a pena a gente colocar aqui como ideia. Então, no SEX a gente vai ver depois. Porque dá pra mudar a referência dele também. Tá? No SEX a gente vê depois. Porque o mais importante aqui é da variável dependente. Tá? Então, a categoria de referência... A categoria de referência seria o seu zero. Né? Você vai considerar como zero. Logo, você não olha pra ela. Você olha pra outra. Tá? Esse é o jeito que o Jamovi faz. Tá bom? No SPSS, o SPSS é meio travado. Ele vai considerar sempre... A categoria... Categoria com... Valor. Maior. Como referência. Então, se eu tenho no meu banco de dados, por exemplo, fazer exercício. Né? Aí eu tenho sim e não. O meu sim for 1. E o meu não for zero. Tá? Ele vai pegar a categoria maior e chamar de referência. Tá bom? Então, no SPSS ele pega sempre a categoria maior. Tá? E aí depende da codificação do seu banco de dados. Se você inverter o zero pra 1 e o 1 pra zero, aí ele vai pegar o não como referência se o não for 1. Tá? Então, no SPSS ele é meio chato de trocar a referência. No Jamovi você troca na hora. É só apertar um botão e ele muda tudo. Tá? No STATU, o DEFAULT também é a categoria maior. Tá? Como referência. Então, assim. Eu acho Jamovi mais prático. Porque se você entende como ele funciona, né? Se você entende como ele funciona, que é o seguinte. A categoria que aparecer aqui, né? Aqui é o Y igual a zero. Tá? Y igual a... E S igual a zero. Logo, o modelo inteiro é não fazer exercício. E aí, por aí vai. Tá? Então, tudo bem. Aí você... É só apertar um botão e ele muda toda a tabela. Então, é bem mais fácil. No SPSS tem que rodar de novo. E aí dá um pouco mais de trabalho. Tá? Tudo bem, gente? A interpretação também é invertida. A interpretação também é invertida. Tá? Só que ele vai pegar automático. Ele pega uma das categorias e... E ele não tem um botão pra você escolher. Sabe? Igual no Jamovi. Qual categoria? Ele já faz direto. Então, você vai ter que olhar uma tabelinha. Né? Você vai olhar uma tabelinha pra ver qual categoria de referência ele colocou. Eu vou até fazer no SPSS pra mostrar. Tá? Esse detalhe. Deixa eu aproveitar. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Vou aproveitar que é o momento. Vou fazer até agora. Vocês vão ver que essa aula é bem prática. Ela vai ser bem aplicada. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que eu tenho... Um banco. Eu não lembro se é exatamente o mesmo banco. Mas... Mas... Eu tenho. É... Deixa eu colocar aqui. Não sei se eu vou ficar salvo. Aqui. Esse. Deixa eu ver. Ó. Aqui é o SPSS. Tá? É... Eu vou colocar aqui pra... Só pra vocês olharem. Analyze. Regressão. Regressão logística binária e multinomial. Tá vendo? A mesma... Mesma ideia. Logística binária e multinomial. Você entra na binária. Né? É... Ó. Eu coloco aqui. Fazer esporte. Né? Tá vendo que ele não tem um botão assim pra deixar qual você escolhe. Né? Eu vou fazer as mesmas coisas. Ó. Vou colocar... É... É... Horas de TV. É... Cadê? É... Horas de TV. E a outra que eu coloquei é sexo, né? Sexo. Sexo e horas de TV. Tá vendo? O mesmo modelo. Eu não vou clicar em mais nada. Tá? Então, fazer esportes e essas duas variáveis. É... Se eu clicar aqui, ó. Ó. O importante... Tá vendo? Que ele não pediu nenhuma referência, nem nada. Tá? O que você tem que olhar que é importante é essa tabela aqui, ó. Dependent Variable Encoding. Deixa eu até... Vou copiar ela também. Eu consigo deixar ela maior. Aqui, vocês têm que reparar bem essa tabela. Ó. Isso não é o SPSS, tá? Aqui. É... Ó. Essa variável aqui é muito importante. Tá vendo? Essa variável... O encode da variável dependente. Tá vendo que ele colocou? Valor interno. Tá? Esse valor interno é dele. Né? E ele coloca o não como um. Ó. O não como um. Então, esse modelo... Modelo para não fazer exercício. Não fazer exercício. Isso que quer dizer que ele coloca sempre a categoria com valor maior como referência. Tá? No SPSS. Então, ele não te pergunta qual categoria você quer. Ele vai pegar a categoria que no seu banco de dados já tiver 1, já tiver um valor maior, né? Então, por exemplo, imagina que no meu banco de dados o yes estava como 1 e o não estava como 2. Tá? No meu banco de dados. Eu não coloquei 0 e 1. Eu coloquei 1 e 2, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2, o não transformar em 1, o y transformar em 0, né? E vai pegar a categoria maior como referência. Tá bom? Então, assim, se você não prestar atenção nessa variável, fica complicado, tá? Você não consegue interpretar o modelo, tá? Então, assim, o... Bom, a Paula comentou, né? Parece melhor de entender o SPSS na lista 8, foi melhor para usar. Ótimo. Mas, assim, o Jamovi, no fundo, ele tem umas capacidades de customização melhores. Eu vou vender bastante o peixe do Jamovi, porque esse pacote foi sublimamente bem feito. Ele tem muitos recursos a mais que o SPSS. Tá? Eu vou vender o peixe dele mesmo, principalmente gráficos. Tem uns gráficos que o SPSS não tem, tá? Mas, assim, eu estou gastando um tempo aqui porque é importante isso aqui, senão você não consegue interpretar o modelo. Faz tudo errado. Eu já vi artigo publicado errado, né? Inclusive, no JAMA, que é uma ótima revista médica, eu vou ver se eu trago isso para a próxima aula. Eu não me lembrei agora. Eles publicaram um artigo que era sobre um protocolo de tratamento para uma doença respiratória, né? Que era um protocolo de treino para uma doença respiratória. E aí, eles mostravam lá, pelos dados, que o protocolo funcionava, né? Aí, passou, tipo, mandaram o artigo, o artigo bem feito e tal. Aí, depois de um mês, mais ou menos, os próprios autores mandaram uma carta retratando o artigo deles mesmos. E aí, eles colocavam, ó, na hora de fazer as análises, a gente confundiu a tabela de referência e trocamos os dados. Então, tudo na tabela que a gente diz que faz bem, na verdade, faz mal, né? Então, o tratamento não é indicado. Imagina o... E aí, foi legal, porque nessa edição da revista, né? O próprio editor, o editor falou, ó, o artigo é legal, né? Só que, é, queria colocar... Ele escreveu uma carta e queria colocar como exemplo que isso acontece nas pesquisas. Principalmente em regressão logística. Presta atenção nas tabelas, sabe? E eu não jama, velho. Não é qualquer revista. E aí, ele deu um crédito para os autores, falando, não, não, honestidade, né? Que bom que eles foram honestos de retratar o próprio artigo. Assim, o dado não está errado, só está interpretado ao contrário. Então, a gente vai retirar o artigo e colocar de novo o corrigido, né? E eles colocam certinho, assim, ó, do dia tal... Os autores foram muito bons. Eles colocam, no dia tal, tal pessoa fez a análise e interpretou errado, né? E aí, ele coloca a tabela, assim, com uma interpretação e depois mostra que tinha essa tabelinha aqui, estava invertida, né? Acontece, gente. Acontece. Ó, e eles tiveram a coragem, tiveram o peito de mostrar o glu-glu, né? Que foi o glu-glu, né? No caso desse artigo, foi um glu-glu. Não foi rá, nem iê, foi glu-glu, né? Aí, eles mostraram, né? Agora, imagina um monte de pesquisa, o artigo é aceito, é publicado, e o cara fica com vergonha de mostrar que ele viu a tabela errada. Na reingressão logística, acontece muito isso. Eu vou deixar o artigo na descrição, tá? Quando eu colocar o vídeo no YouTube, eu vou deixar tanto o artigo original quanto a retratação na descrição. Mas na aula que vem, não vou me furtar de falar dele também, porque é muito interessante, tá? Mas, esses artigos do JAMA, muito bons. Então, veja isso, tá? Veja. Então, se você errou, retrata, gente. Retrata. Chega, você não vai perder nada. Mostra, não seja criança, sabe? Não tenha seis aninhos, sabe? Mostra que você fez errado, fala, ó, errei. Tá, a correção tá aqui, tá? Repara o erro, tá bom? Seja kleiniano, repare o erro, sei o mal, né? Então, aqui, tá? Então, lembrando, hoje eu movi. A categoria que você colocar como referência vai ser considerada Y igual a zero, tá? E no SPSS, ele não vai te perguntar. Ele vai pegar a categoria com um número maior e considerar como referência. Tá? É essa a ideia. Então, beleza. Então, ó, tratado isso da questão das categorias, tratado isso, vocês viram aqui voltando que a interpretação do estimate como log da chance não faz nenhum sentido, né? Então, é por isso que a gente vai interpretar, na verdade, o odds ratio, tá? O odds ratio é que interessa pra nós, tá bom? É o que faz sentido, né? Porque aqui ele já tá na unidade de medida do Y que a gente quer, que é a chance, né? Então, aqui o comentário é tipo, quero interpretar os dados, interpretar em termos, termos de chance. Não do log da chance, porque não faz sentido. Eu quero interpretar em termos da chance. Lembrando que chance é um valor que vai de zero até mais infinito, tá? E chance, ela é descrita em número de vezes. Vezes que acontecem alguma coisa. Então, a chance de acontecer uma situação é tantas vezes mais provável num grupo em relação ao outro, tá? Então, a interpretação é em termos de chance, tá? De verdade. E aí a gente tem diferença, né? Então, quando minha variável independente, X, ela é categórica, tem um jeito de interpretar. Quando minha variável X é contínua, deixa eu apagar essa parte aqui que eu já anotei, é um outro jeito de interpretar a chance. Lembra na regressão linear? Na regressão linear, quando o X é categórico, o coeficiente diz respeito a diferenças entre médias. Quando o meu X é categórico, esse estimente aqui diz respeito a diferenças entre médias. Na regressão linear, tá? Quando o X é contínuo, a cada uma unidade a mais no X, aumenta um certo beta no Y. Por isso que não posso interpretar quando é menor que 1, porque a odds vai de 0 ao infinito. É um pouco por isso, sim. Quando a odds é menor que 1, ela é meio trabalhosa de interpretar. Por isso que é melhor mudar a referência. Mas eu vou interpretar primeiro nessa tabelinha mais fácil e eu mostro as exceções. Então, assim, quando a regressão é linear, vocês já viram como interpreta. Quando a regressão é logística, você tem que interpretar em termos de chance. Então, vamos lá, vamos com calma, tá? Então, aqui, ó, minha variável é categórica, né? Então, eu vou interpretar esse cara aqui, ó, vou começar com a variável categórica, tá? Que é esse valor aqui, tá bom? Então, ó, é mulher menos homem, tá? Se a mulher é mulher menos homem, né? A categoria que eu tô olhando, que é a minha referência, é a primeira. É a mulher. Tá? Então, ó, não pisca agora. Como é que a interpretação... O que é esse 1.61? O que é isso? Vamos escrever, ó, nesse modelo, tá? Então, assim, a interpretação é o seguinte. Se eu sou do sexo feminino... Se sou do sexo feminino... Tenho, ó, 1.6, tá? Tenho 1.6 vezes... Mais chance... De pertencer... Pertencer ao grupo... Não faz exercício... Não faz exercício... Em relação aos homens... Ao pertencer ao grupo... Não faz exercício... Deixa eu escrever melhor. Lembra que meu grupo de referência é não fazer exercício, né? Se eu sou do sexo feminino... Tenho 1.6 vezes mais chance de pertencer ao grupo... Não faz exercício... Em relação... Ao sexo masculino... Essa é a interpretação. Tá? Então, ó, se eu sou mulher... Eu tenho 1.6 vezes... Mais chance de pertencer ao grupo que eu tô olhando... Que é não fazer exercício... Em relação aos homens. Tá? Então, eu tenho dois grupos... Mulheres e homens. As mulheres têm... 1.6 vezes... Mais chance de não fazer exercício... De pertencer a esse grupo... Do que os homens. É essa a interpretação. Você pode... Assim... A interpretação pura... Né? Da chance... É desse jeito. Tá? Então, se eu sou do sexo feminino... Eu tenho 1.6 vezes... Mais chance de não fazer exercício... Do que os homens. Tá bom? Eu posso transformar isso aqui... Em porcentagem também... Que é como o Perito colocou. 61%, né? Que é 1.61... Seria 61%. Mas primeiro... Vamos interpretar em número de vezes. Tá? Pra ficar mais fácil. Tá bom? Então... Assim... No caso do sexo... A referência aqui é o sexo feminino. Tá? Porque é o que vem primeiro. O que tá primeiro aqui é o female. Então... Eu vou olhar... É ela... Vou olhar o sexo feminino... Em relação aos homens. Tá? É ela em relação aos homens. Agora... Agora responde pra mim. A Paula ou... Alguém aí. Ó... Se eu coloco... Se o female tá aqui como primeiro... Né? Então eu tô olhando elas em relação aos homens... Quando eu olho no Jamovi... A categoria de referência que vai aparecer lá nas opções... É o female ou o male? Qual é a categoria? Que vai aparecer na opção do programa. Não na tabela. Na opção do programa. Isso. Muito bem. Masculino. Tá? O masculino na tabela vai ser igual ao zero. Seria o zero. Tá? Então, ó... Se eu olhar aqui, ó... Aqui no programa... Opa... É... Aqui, ó... Ó... Meio. Tá vendo? Ó... Aqui é zero. Tá? Então como o male é zero... Vai estar female menos male. Tá vendo? É... Se eu trocar aqui, ó... Pra female... Ó... Aqui inverte. Tá vendo? Inverteu o male menos female. Agora o male tá como referência. Tá? E a odds ficou menor que zero. Tá bom? Então aqui... Aqui são as categorias que eu tô colocando como zero. Tá bom? Se fosse no SPSS, seria o maior. Exatamente. Se fosse no SPSS, seria o maior. Tá? Então essa é a diferença. As tabelas ficam iguaizinhas... Desde que você entenda isso. Tá? Esse detalhe. Tá bom? Então beleza. Ó... Bem pragmático, porque isso aqui é importante. Tá? Então aqui, ó... Tem um detalhe pra você lembrar... Desse 1,6 aqui... Que é o seguinte. Ó... Lembra que a chance é a divisão de duas coisas. Tá? É isso aí, Leila. É essa coisa. Nossa, acho que eu tô entendendo. Não tô. Mas tô... É assim mesmo. Piaget. Tá? Você tá acomodando o conhecimento. É assim não. Isso. O buraco tá saindo, né? Mas é devagarzinho. Tá? Aqui é devagarzinho. Então, ó... O que que é 17,6? Tá? Lembra que a chance... É... Quando a gente calcula a chance, ela é... Isso da aula passada, né? A chance... Ela é a probabilidade de uma coisa versus o não coisa. Né? P é 1 menos P. Tá? Quando eu faço aqui a chance, é a chance da mulher, do sexo que eu coloquei o fêmeo como referência, né? É o sexo feminino não fazer exercício, dividido pelo masculino não fazer exercício. Tá? Isso é a chance. Tá bom? E o resultado dessa conta deu 1,6. Deu 1,6. Tá? Então, lembra da aula passada, ó... Aqui é a chance das mulheres não fazerem exercício, dividido pelos homens não fazerem exercício. O valor não deu maior que 1? Não deu 1,6? Se deu 1,6, quem é maior? Quem tem mais chance? O lado de cima da divisão ou o lado de baixo? Quem tem mais chance? Quando o valor dá 1,6? É o lado de cima ou o lado de baixo? O lado de cima, certo? Então, o lado de cima tem mais chance do que o de baixo. Tá? O que acontece quando a chance é igual a 1? O que acontece quando a chance é igual a 1? Se esse valor aqui fosse exatamente igual a 1? Esse valor. O que acontece? Quando a chance de uma variável dá 1? A máxima incerteza. Isso. Quando dá 1, né? Quando dá 1, quer dizer que quando uma divisão dá 1, quer dizer que é a mesma chance de um grupo em cima ou embaixo. Dá a mesma coisa. Então, a chance é a incerteza máxima. A chance 1. Se o valor for maior, então o critério aqui é 1. Lembra que na regressão linear o critério era o 0 do beta? Lembra? Não sei se vocês estão me olhando aqui embaixo. Mas na regressão linear, quando o beta era 0, é um ângulo assim, é 0 grau. Conforme o beta aumenta, ele pode ficar positivo, aumentar assim ou negativo para baixo. Então, o número que diferencia a significância do beta na regressão linear é o 0. Aqui o beta é 0, a variável não faz diferença nenhuma. Aí o beta fica positivo, o beta é negativo. Na regressão logística, não é o 0, é o 1. Porque a variável está em termos de chance. Se ela está em termos de chance, quando a chance é 1, quando uma divisão de dois números, o resultado dá 1, a chance de acontecer o que está em cima ou o que está embaixo é a mesma coisa. Dá 1. Então, não adianta... Não importa se você é homem ou mulher, a chance é a mesma de não fazer exercício. Logo, essa variável sexo não seria relevante, quando a chance dá 1. Se o valor aumenta de 1, se o valor vai ficando aumenta, 1, 2, 3, vai aumentando a chance de quem está em cima da divisão. Se o valor diminui de 1, 0, alguma coisa, vai aumentando a chance de quem está aí embaixo. Então, vamos até fazer de novo, depois eu copio a tabela de novo, porque a gente tem que interpretar o outro. Então, assim, a chance é a divisão da probabilidade de um grupo dividido pela probabilidade do outro. Quando isso dá 1, é a máxima incerteza. Máxima incerteza. Quando a chance dá maior que 1, quando a chance é maior que 1, aumenta a chance de P de A acontecer em relação a P de B. Quando a chance está entre 0 e 1, porque chance não é negativo, quando a chance está entre 0 e 1, aumenta a chance de P de B acontecer. Aumenta a chance de P de B acontecer. Tudo bem, gente? É a parte de baixo. Tudo bem isso, gente? Isso aqui é fundamental para vocês entenderem a interpretação da tabela. Tá bom? Então, beleza. Então, como... Aí, deixa eu copiar a minha tabela de novo. Como o meu valor... Deixa eu ver se ele vai aqui... Como o meu valor deu 1.6, deu maior que 1, aumenta a chance no caso da variável de cima, que seria a... que seria a mulher. Aqui. Vou copiar aqui. Vou colocar a minha tabela de novo. Vou colocar aqui em cima, porque eu agora já expliquei essa parte. Então, agora... Vamos interpretar de novo. A escolha de quem vai em cima ou baixa é feita pela teoria? Não necessariamente o Harvester. Na verdade, é feito para você... Você tem que pensar... A aula de hoje é bem pragmática. Eu fiz essa tabela. Você tem que pensar as referências em função de como você quer escrever o artigo. Então, você vai pensar... A primeira coisa, quando você vai escrever o artigo, quem tem que ser a variável referência da tabela? Não fazer exercício ou fazer exercício? Porque isso vai definir o título do artigo. O título do artigo é fatores associados com não fazer exercício ou fazer exercício. Então, se eu quiser fazer um modelo para quem é sedentário, toda introdução tem que ser escrita sobre sedentarismo. Se a tabela é escrita em função de fazer exercício, toda introdução é escrita em função disso. Então, a primeira definição é essa. Essa parte aqui. Depois, você vai olhar para cada variável o que você quer colocar como referência. Então, quero comparar mulher com homem, homem com mulher. Então, tanto faz, na verdade. Mas aí, você monta a tabela do jeito que for mais fácil de você interpretar. Os dados. Então, olhando aqui, só relembrando, em relação a sexo, então, se sou do sexo feminino, tenho 1,6 vezes mais chance de não fazer exercício, que é a referência. Não fazer exercício. Beleza. Então, já interpretei a primeira. Tá bom? Agora, a segunda... Então, aqui já foi. A segunda é horas de TV. Horas de TV, eu vou olhar esse valor aqui. 1,23. Então, quando a variável é contínua, seria... Horas de TV... Aqui. Como é que você interpreta? Então, é como se fosse contínuo mesmo. Então, a cada 1 hora de TV a mais, a cada 1 hora de TV a mais, aumenta 1,2 vezes... 1,23, tá? Aí você vê quantas casas depois da vírgula você quer, mas estou pegando uma só. 1,2 vezes a chance de não fazer exercício. Não fazer exercício. Tá? Então, o que que aparece? Que quanto mais TV eu vou vendo, vai aumentando a chance de eu não fazer exercício. Tá? Então, vai aumentando... Eu posso colocar 1,2 vezes ou 20%. 20%. Aí dá pra explicar agora a questão da porcentagem, né? Tem a ver com esse negócio da chance. Então, ó. Quando a chance é igual a 1, né? Quando a chance é igual a 1, o P de A e o P de B aqui é igual. Né? Se a chance subiu pra 1,2, ela aumentou quanto? Então, ó. Imagina uma situação em que A e B é igual. A e B não muda. Tá? A chance de acontecer A e B é a mesma. Dá 1. Beleza. Se quando eu vou olhar meus dados, subiu pra 1,2, aumentou quanto em porcentagem em relação ao 1? 20%. Certo? Então, é por isso que você tem um aumento de 20%. Tudo bem, gente? Tá? Então, aumentou 0,2 em relação ao 1. O 1 é a incerteza. Qual a diferença em relação à incerteza? 20%. Então, aumenta... Você pode falar aumenta 1,2 vezes ou aumenta 20%. Tá? Tanto faz. É sinônimo. Aí, o que for mais fácil de você comunicar, você usa. Tá? Depende do público, depende da revista, mas matematicamente é a mesma coisa. Tá? O aumento é sempre em relação a 1. Então, ó. É uma boa pergunta da Evelyn. Então, ó. O meu odds aqui, ele deu 1,2. Vamos imaginar que o meu odds, em vez de 1,2, tivesse dado 2,2. 2,2. Quantos por cento isso é? Então, isso aqui é 1 mais 1,2, certo? Então, 2,2 é 1 mais 1,2. Então, aumentou 1,2 acima do 1. Aí, seria 120%. Tá? Aumentou 120%. Tá bom? Então, aumentou mais 1, que seria 100%, mais 20%, 120%. Se fosse 3,2, seria 220%. E por aí vai. Então, você vê o quanto tem além do 1. Pensar em... A porcentagem acaba... Não é uma regra que vale para tudo, mas só para você meditar. Tá bom? Em geral, a gente usa a porcentagem quando o valor vai de 0 a 100%. Tá? De 0 a 100%. Então, aumenta 20%, 30%, 40%, faz sentido. Aumentar 120% fica esquisito. Fica meio estranho. Então, aí, assim, quando a porcentagem é maior que 100%, vale a pena pensar em número de vezes. Quando a porcentagem é de 1 até 1,9, ou seja, de 0 até 90%, vale a pena pensar em porcentagem. Tá? Mas, de novo, é opcional. Isso aqui é só uma dica. Não é nada demais. Tá? Então, espero que tenha ficado clara a interpretação. Tá bom? Então, se eu sou do sexo feminino, eu tenho 1,6 vezes mais chance de não fazer exercício. Né? A cada 1 hora de TVA+, aumenta 1,2 vezes a chance de não fazer exercício. Então, interpretamos essas duas horas. Uma para uma variável contínua, uma para a categórica. Tá? Agora, ó, pense o seguinte. Lembra que nesse banco de dados aqui, que é da Roça da Serra do Sul, tem uma variável, que é aquela variável life. Né? Tem aquela variável life. A variável life, ela tem três categorias. Que é achar a vida rotineira, achar a vida besta, routine, do, e exciting. Achar a vida excitante. Tem três categorias. Né? Como que eu interpreto uma variável com três categorias na regressão logística? Como é que eu faço? Com duas categorias, vocês já viram, né? Uma, pertencer a um grupo em relação ao outro. Beleza. E se tiver três categorias, como é que eu faço? Como é que apareceria aqui na tabela? Que, 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 que truque vocês aprenderam que dá para usar na logística também? Fixa uma e compara as outras com ela. Qual que é o nome disso, da Silva? Como uma dummy. Lembra da regressão com variável dummy? Volta aqui. Dá para fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Então eu fixo uma das categorias como referência, né? E aí eu vou comparar o do versus o routine e o exciting versus o routine. Eu comparo cada uma versus ela. Tá? Então aquela discussão de dummy volta inteiramente. E aí a comparação é a mesma coisa. Tá? Para treinar, né? Como a gente não tem preguiça, vamos fazer a mesma coisa. Então, ó. Eu venho aqui, ó. A gente está, a gente está montando o modelo aos pouquinhos, né? Então, ó. Já tem uma categoria que é uma contínua. Eu vou pegar a variável life e colocar aqui. Ó. Life. Aí vai aparecer mais uma variável. Aí, ó. Olha o erro que ele dá. A variável de referência deve ser um nível existente. Né? Por que que está dando esse problema? Quando eu vou olhar a referência aqui do life, ó. Ele está como uma, o NEP. Que é o não respondeu, que é uma variável que eu coloquei como missing, né? Se eu clicar aqui e colocar, vou colocar como referência achar a vida excitante. Ó. Coloco essa. Né? Aí ele arruma. Tá vendo? Lembra que o excitante é zero, né? Então, ele coloca todas as outras versus o excitante. Tá vendo? Então, do versus excitante, routine versus excitante. Tá? Vamos copiar essa tabela, né? Vamos interpretar terminho. Hoje é mão na massa total, gente. Hoje é mão na massa total. Tá? Porque pense, pense um teste estatístico que tem artigo publicado errado, velho. É regressão logística. Assim, tem até, assim, não tem um compilado mostra quantos artigos proporcionalmente, mas olha, a minha intuição, assim, aí é uma intuição mesmo, fala muito isso, assim, que o tipo de teste estatístico que tem mais erro de artigo é regressão logística. Mas disparado, por causa dessas interpretações, velho. O cara interpreta tudo com a bunda. É muito louco. Interpreta tudo errado. Então, aqui, né? Já interpretei. Veja que os valores de odds mudaram. Claro, porque você colocou uma outra variável. O modelo ficou, vai ajustando, né? Na presença das outras. Tá? Então, é como, aqui, né? Ah, é até interessante, porque ele apaga. Ali mudou para 1.5 e 1.2 por causa da presença da variável life. Claro. Né? Então, como que seria a interpretação da variável life? Ó, aqui você tem que notar que o grupo exciting está como referência. Está fixado. Tá? O grupo exciting. Está fixado. Então, ó, eu vou ter agora, como eu tenho três grupos, né? Eu vou ter duas odds. Né? Duas odds. Uma para o do e uma para o routine. Então, a interpretação seria a seguinte. Primeiro, esse aqui, ó. ó, então, se, é, opa, se eu acho a vida besta, se eu acho a vida besta, né, que seria o do, tenho 3,1 vezes mais chance, mais chance de não fazer exercício. Não fazer exercício. Não pode parar aqui, tá? Tem que ver em que grupo que você está comparando. O do tem 3,1 vezes mais chance de não fazer exercício, não pode parar aqui. Se parar aqui, está errado. Porque aqui, se você parar aqui, parece que você está comparando o do com todos os outros. E não é verdade, você está comparando só com o grupo, tá? Então, quem acha a vida besta tem 3,1 vezes mais chance de não fazer exercício em relação ao exciting. A achar a vida excitante, tá? É sempre comparação, lembra que a chance é um grupo em relação ao outro. O grupo não é sozinho, tá? Então, isso é uma coisa que você pode afirmar. 3,1 vezes dá quantos por cento? Dá quantos por cento? É bastante, né? Então, é 1 mais 2,1, né? 3,1 é 1 mais 2,1, né? Então, dá 210%. 210%. Tá? 220 se arredondar o 2, né? Mas, tudo bem. Outra coisa que eu posso falar aqui, ó, se eu acho a vida rotineira, rotineira, tenho, aí é o número de baixo aqui, né? 1,4, 1,4 vezes mais chance de não fazer exercício. Não fazer exercício. Né? 1,4 dá 40%. Tá bom? Então, o mais sedentário aqui é o Du. O Du é sedentário. Se você acha a vida besta, você é mais sedentário, você faz menos exercício. Tá? Tudo bem a interpretação, gente? Saiu, assim, a interpretação básica. Saiu. Vocês estão comigo? Tá bom? Porque aí depois eu vou chegar nos inconvenientes, assim, nas dificuldades. Porque agora eu estou interpretando a tabela bem fácil, né? Essa é uma tabela fácil. Tá bom? Então, assim, o que você tem que saber, não tem como passar essa aula sem saber, senão, de novo, você não consegue ler o artigo, gente. Esse é o problema. Ai, meu Deus, mas eu tenho que saber tudo isso? Sim, senão você não consegue ler o artigo. Tá? Então, você tem que saber minimamente como interpretar uma odds para uma variável categórica e uma variável contínua. Então, você tem que saber, quando a variável é contínua, a cada uma unidade a mais aumenta um certo valor, a chance de, a cada uma unidade aumenta um certo valor de não fazer o exercício, certo número de vezes, né? Se a variável é categórica, se você pertence àquela categoria, se você pertence a uma das categorias, pertencer a essa categoria aumenta tantas vezes a chance de pertencer ao grupo de referência em relação à outra. tudo bem, tá? Então, veja que é diferente da regressão linear, porque a regressão linear trabalha com coisas reais. Lembra, na regressão linear, né, se o y é real, né, o x também é real. Então, se eu coloco uma variável real aqui, o y é real. Na regressão logística, né, se eu coloco um x real, o y não é uma chance. É uma chance. Então, é diferente o jeito de interpretar, tá? Então, é por isso que é em número de vezes, tá bom? Quantas vezes tem mais chance? Então, isso tem que ficar dentro do seu coração, senão você não consegue ler um artigo de regressão logística. Não consegue, tá? Aí tem outras dificuldades também pra gente ver, mas antes disso, vamos ver se vocês estão bem mesmo? ó, eu peguei um artigo, 2021, um artigo aqui, acabou de sair, ó, plus one, vou deixar na descrição depois pra vocês lerem, tá? Vou deixar grande aqui pra até cego ver, ó, tá? Ó, que saiu em, é, é, ó, publicado em janeiro de 2021, saiu agora, tá? É, o log não é uma chance. Então, por isso, o modelo sai em log, aí eu tiro a exponencial, aí ele vira a razão de chance. A razão de chance é depois de tirar a exponencial. Tá? Então, ó, vamos ler esse artigo, tá bom? Ó, distúrbios psicológicos e sua associação com distúrbios de sono em pacientes admitidos para, é, por, pacientes admitidos por problemas cardiovasculares. Tá? Então, será que eu consigo escrever aqui? Não consigo, droga. Então, ó, primeira coisa, vamos ler esse artigo com calma, tá? Com coração, tá? Vamos ler esse artigo aqui com calma, pra você sentir na sua alma, como, como que a gente lê um artigo, como que a gente faz pra ler artigos rápido, tá? Ler artigo rápido é saber ler os resultados, e não a introdução, tá? Então, ó, vou deixar esse artigo, isso, o estimate é o log da chance, o odds é a chance. Ó, esse título aqui, tá? O artigo vai estar na descrição depois pra vocês lerem. Tá bom? Com calma, tá? Mas eu vou ler rápido. Então, ó, Distúrbios Psicológicos e sua associação com distúrbios do sono em pacientes admitidos por, é, transtornos cardiovasculares. Primeira pergunta, qual é a população alvo? Qual é a população alvo desse estudo, gente? Qual é o alvo da inferência? Eu tô fazendo a inferência dos resultados dessa pesquisa, pra qual população alvo? Hein, gente? Só lendo a introdução, só lendo o título, você tem que saber isso. Qual é a população alvo? Isso, paciente com doença cardíaca. Muito bem, ó, isso é tão importante, tão importante. Então, população alvo, pessoas com problema cardíaco. Tem uma informação a mais, é que isso você só vai ler o artigo, lendo o artigo. Então, ó, pacientes admitidos. Então, ó, são pacientes com problema cardíaco que foram no hospital. Que foram lá ao hospital. Então, o alvo da inferência desse artigo é só pra esse público. Tá? Pacientes com problema cardíaco que foram ao hospital. Os que ficaram em casa, os que foram jogar bola, não tá aqui. Tá? É diferente, tá bom? Primeira coisa. Agora, esse artigo saiu em 2021. você vai achar referências a esse artigo em site dessas blogueiras, blogueira, blogueira de namastê gratidão do, de Instagram, falando o resultado desse artigo aplicado pra quem? pro povo do Instagram, que são os malditos namastê gratidão. Sabe? Povo que não sabe ler artigo. Então, o artigo não tem nada a ver com pessoas comuns. Nada. Não dá pra usar esse artigo pra gente como a gente. Tá? Você tá no hospital? Você tá com problema cardíaco? Não. Né? Então, eu já vi citação desse artigo no começo do ano pra desses povos namastê gratidão, aí faz aqueles desenhos bonitinhos, mas o artigo não quer dizer nada. Né? Aí o povo fica comentando, ai, eu faço isso, não faço isso. véi, desinformação total. Tá? Então, isso é a população alvo. Beleza. Isso, tem validade, assim, se você pensar que a população alvo são as pessoas com problema cardíaco que vão pro hospital, tem até validade externa pra esse público. Agora, pensando em população geral, não tem validade externa coisa nenhuma. É validade interna. Isso, Helder, tá todo mundo internado. Tá todo mundo desgraçado nesse artigo. Não tem um que se salve. Tá todo mundo mal. Então, não, né, gente? Calma. Tá? Então, olha a população alvo. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa. É, ó, agora a gente vê a pergunta de pesquisa, né? Qual a pergunta? Qual a pergunta? aqui, ó. É, distúrbios psicológicos e sua associação com problemas de sono. Tá? Então, na verdade, a pergunta, a pergunta aqui é estudar, estudar a associação, estudar a associação entre problema psicológico, que depois ele tem que definir o que é, né? Problema psicológico. depois ele define com problema de sono. Então, essa é a pergunta, no fundo. Só que essa pergunta só vale para essa população alvo. Ó, a gente só está vendo o título, gente. Tá? Você não está lendo nada, artigo, só o título. Tá bom? Calma. Então, ó, olhando essa pergunta, estudar a associação entre problema psicológico com problema de sono, essa pergunta chama que teste, hein, gente? Deve ter vindo um teste no seu coração antes de qualquer coisa. Que teste que veio aí no seu coração, apareceu? Assim, pululou no seu coração? Quando você pensa essa pergunta vista desse jeito. Que quadrado, não é verdade? Chamou um que quadrado, não é? Por causa dessa palavra aqui, né, associação. Agora eu vou dar mais uma informação. Que com que quadrado, né, aí? Né? Podia ser um que quadrado? Podia. Podia, não tinha nenhum problema ser um que quadrado, né? Porque, ó, se eu pensar, tipo, problema psicológico, problema psi, sim e não, né? E o problema de sono? Problema de sono, sim e não. Dá pra fazer o que quadrado? Não tem nenhum problema a fazer, né? Qual que é o problema? O problema não, né? Mas o que ele queria ver? Ele queria ver mais coisas que isso. Lembra que o que quadrado, ele é um teste de associação que não vê direcionalidade? Ele vai testar associação de problema psicológico com sono e problema de sono com psicológico, né? Ele vai ver isso, as duas associações, né? Eu posso transformar isso, se eu, se minha pergunta permitir, se eu quiser, ó, se você, se você, é, forçar, forçar não no sentido negativo, né? Se eu forçar, é, é, criar, na verdade, né? Se eu criar uma relação de dependência, 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 e, por exemplo, eu fizer assim, que problema, é, problema de sono, ó, problema de sono é igual a beta zero mais beta um vezes problema psicológico. eu peguei essa tabela do que quadrado e transformei num modelo. Você concorda comigo que eu, eu podia ter, aqui é a variável independente e aqui é a variável dependente, certo? Pelo que quadrado, eu podia trocar de ordem, eu podia trocar de ordem, tanto faz, né? Mas eu, eu forcei pra ser desse jeito. A minha, o meu problema de sono é o meu y e meu problema psicológico é o meu x. Eu acho que se você tiver um problema psicológico vai afetar o problema de sono, por exemplo. Ou, nesse sentido, que teste eu usaria aqui, ó, nessa parte? Que teste eu usaria como esse modelo? O problema de sono é uma variável categórica, né? Então, aqui, necessariamente, você vai usar uma regressão logística. Então, veja que todo teste aqui quadrado não é regressão linear. Por que que não é regressão linear? Porque problema de sono não é contínuo. Não é contínuo. Tá? Como é categórico, você vai cair pra regressão logística. Então, assim, todo o que quadrado, todo o teste aqui quadrado que você faz, né? Você pode migrar ele pra uma regressão logística, desde que você fixe uma delas como variável dependente. Pra testar mesmo, né? E mais, ó, por exemplo, imagina que eu tô fazendo esse aqui quadrado, tá? Imagina agora, eu fiquei com vontade? Tipo, eu quero, controlar, eu quero controlar os resultados, resultados, do que quadrado por idade. dá pra fazer, dá pra controlar os resultados do que quadrado por idade aqui, no que quadrado? Que quadrado, tem uma ancova, tem um que cova, tem que cova, não tem que cova, né? Pra controlar, co variar, não tem que cova, né? Mas na regressão logística eu posso controlar. Então, aqui, eu tenho a associação que eu quero ver e coloco mais um beta 2 vezes, vezes idade. Aí, isso aqui entraria pra mim como uma cova variante no modelo, tá? Entende? Entende que a regressão logística é o que quadrado com esteroides, né? Dá pra fazer isso? Então, no que quadrado eu posso usar a palavra associação também, entendeu? Então, é por isso que ele coloca aqui a associação, mas ele não tá querendo fazer só o que quadrado, porque aí é muito pouco, né? Ele quis ver mais, né? Então, veja que é uma vantagem, né? É claro, né? Então, toda a nova vira uma regressão linear. Toda a nova, vocês já viram? A nova, GLM, tudo vira regressão linear. Ancova, todo o que quadrado vira regressão logística. Também. Todo o que quadrado tem dentro dele a regressão logística. Dá pra usar também, né? Se você tiver como, tiver N, dá pra fazer. Então, a gente já viu, provavelmente ele tá fazendo aqui a regressão logística, né? Pra essa população alva aqui. Beleza. Tudo isso a gente tirou do título. Tá? Tá bom. Né? Se a gente ler os métodos e ver que não tem isso, ah, aí já viu que a pergunta já pegou um Rá, né? Já pegou um Rá. Pelo menos um glu-glu você pegou, né? Pelo menos um glu-glu você pegou. Então, tá bom, né? Então, a gente já entendeu a pergunta. Aí, como você é bandido mal, né? Você já entendeu a pergunta aqui? Você não precisa ler introdução. Pra quê? Introdução pra quê? Pros silvícolas, que não sabem ler resultado, né? Não precisa ler introdução. Aí, você pula a introdução, né? É, é, ó, nas estatísticas. Variáveis contínuas foram expressas como média e desvio padrão, blá, 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 tal. É, variáveis categóricas foram usadas como porcentagem, lá, 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 tudo, tudo. Isso aqui é o clássico, né? Que a gente escreve. Ó, veja agora como você consegue entender, né? Porque o bandido mal não precisa ler introdução. Você já pula, direto. Por quê? Você lê a introdução, seu artigo fica bom. Se você achou o artigo bom, aí você volta e lê a introdução. Mas primeiro você tem que dar essa passada de olhos, né? Então, você vê aqui, ó, teste T e teste main-witching, você já sabe o que é isso, foram usados para comparar a normalidade e não normalidade das variáveis distribuídas. Você vê que isso aqui tá esquisito? Ó, o teste T e o main-witching foram usados para comparar... Ah, tá. Foram usados para comparar variáveis que eram distribuídas normalmente ou não e o Q² foi usado para comparar as variáveis categóricas. Tá bom. Aí, ó, Alfred Cronbach foi usado para ver a consistência interna dos questionários que eles usaram. Esse Hades para ansiedade e depressão e o PSQI que é um questionário para sono. Tá? Então, tudo o que tem aqui você já viu. Tudo. Você sabe o que é um alfa de Cronbach. Você sabe o que é um teste T e o main-witching. Tá bom. Você sabe. Ó, regressão logística múltipla, tá? Regressão logística múltipla foram usados para avaliar. Ó, os efeitos, os determinantes independentes. Ó, por que chama determinante independente? Porque é o X. Né? Os determinantes independentes da depressão e ansiedade. Ó, então, qual que era o modelo? Vamos copiar esse pedaço. Vamos copiar esse pedaço porque é nevrálgico. Nevrálgico. Você tem que ter a pergunta. Né? Então, aqui, gente, ó, eu tô falando bem devagar mesmo porque vale ouro. Vale ouro, essa leiturinha assim de um artigo. Vale ouro. Tá? E eu faço isso sempre na regressão logística porque ela é mais chata mesmo. Regressão logística é uma desgraça. Ó, vamos copiar até esse pedaço aqui. quem diria você perder tanto tempo lendo a sessão de métodos, né, gente? Quem diria? Quem, o que que você virou? Né? Virou um monstro agora. Né? Ah, deixa eu abrir outro. Ah, quem diria, hein, gente, que você ia ser essa pessoa, né, gente? Reclamando dos outros, tirando vantagem, né? Falando, ah, você é nerd, só fica lendo sessão de resultado. Coitado de você, né? Quem te viu, quem te vê, né? Por isso que, oh, demônio. Por isso que dá que você não pode zoar ninguém, velho. Se ficar zoando zoeira, dá nisso. Então, ó, pega essa parte do texto, tá? Então, ó, você já sabe, já sabe isso aqui, já sabe isso aqui, já sabe o que é. Você já sabe o que é o alfa de Chromebook para ver a constância interna. Beleza. Aí, ó, regressão logística múltipla, ó, regressão logística múltipla, já sabe o que é regressão logística. Foram usados para avaliar os determinantes independentes, determinantes independentes para depressão e ansiedade, ó, então, ó, regressão logística múltipla foram avaliados para avaliar os determinantes independentes de depressão ou ansiedade. Tá? Pergunta, pergunta, olhando essa parte, como foi computado a variável depressão e ansiedade? Ela saiu dos questionários, ó. Ela saiu dos questionários, tudo bem. Eu tenho lá dois questionários, esse Hades aqui, né, um questionário que tem duas partes. Eu tenho esse Hades, eu tenho o Hades depressão e o Hades ansiedade. Então, já sei, tá? Ó, eu quero saber os determinantes independentes, ou seja, os fatores associados com depressão ou ansiedade. no modelo, no modelo de regressão logística, qual é a variável independente? Independente não, desculpa, qual que é a variável dependente? Qual o Y? Que é a variável dependente. Qual é o Y? Quais os Y? Até aqui, ó, vendo aqui, esse modelo, qual é o Y? Qual a variável dependente? Lendo essa frase, ó, regressão logística múltipla foram usados para avaliar os determinantes independentes de depressão e ansiedade, ou ansiedade. Qual é o Y? Vai, gente, chuta, tenta. Tem erro não, tenta. Isso, então, ter depressão ou não. Então, ó, leia de novo, ó, regressão logística múltipla foi usado para avaliar os determinantes independentes de depressão e ansiedade. Então, podia estar escrito melhor? Podia, mas é o jeito que está escrito. Então, assim, qual que é a variável dependente? Qual que é o Y? O Y tem dois modelos. O Y é depressão, sim e não. E tem um outro Y, que é ansiedade, sim e não. Tá? São dois Y. E aí, para cada Y, vou pegar um exemplo aqui, Y, depressão igual a sim. Tá? Depressão igual a sim. Ó, então, regressão logística múltipla foi avaliado para ver os determinantes independentes de depressão ou ansiedade ajustados para idade. Então, o que que entrou aqui? idade mais sexo mais obesidade, vou pôr IMC, mais status de vida, aí tem que definir o que é isso, qualidade de sono, ó, e ele colocou como um questionário maior que 5. Então, é categórico isso aqui, mais qualidade de sono, isso aqui é uma variável binária, sim e não, mais que 5, menos que 5, SDB, isso aqui é um negócio cardíaco, esqueci o nome, comorbidades cardiovasculares, ó, aí tem um monte, ó, aqui, fatores de risco cardiovascular e dados laboratoriais, tá? Veja que esse modelo ficou grande, você tá vendo que o modelo ficou grande, né gente? Então, ó, e tudo isso aqui, tudo isso aqui é variável de ajuste, tudo isso aqui é variável de ajuste, tá? Você vai ver na tabela, não vai aparecer todas essas variáveis, não vai, por quê? Porque são variáveis de ajuste, tá? Então, ele ajustou tudo isso, então, quando você for ler a tabela, você vai ver que é uma tabela pequena, falar, ah, mas que modelo foi um brega? Falei, não, porque ele tá ajustando pra tudo isso, só que não tá colocando na tabela, tá? É, beleza, aí aqui, aí depois, um outro modelo regressão logística foi também feito pra avaliar, então, ele fez esse modelo pra depressão e depois ansiedade, tá? É, depois o modelo tal foi usado pra avaliar a associação entre distúrbios psicológicos, aí tem ansiedade, depressão e ambos, tá? E doenças de sono. Então, na verdade, tem um outro modelo, que é pra avaliar a associação, ó, tá vendo que aqui, ó, ele fez uma regressão múltipla pra avaliar a associação entre distúrbios psicológicos e problemas de sono, ou seja, ele coloca o problema de sono como y e aqui o distúrbio psicológico, tá? ele faz assim, tá? esse como x e esse como y, tá? então ele faz dois testes separados, ele ajusta um monte de coisa, a gente vai ter que ver nos resultados que a gente vai ter que ver nos resultados o que que é isso, e tem esse modelo depois comparando o distúrbio psicológico com o distúrbio do sono. Olha que interessante que ele coloca depois, olha que interessante que ele coloca depois, ó, multicolinearidade, você já sabe o que é também, ah, já estamos bandidos mal demais, multicolinearidade foi acessado antes, né, é, ó, foi acessado antes, porque você tem que ver, lembra? lembra do sorveteiro? só que é o sorveteiro, né, multicolinearidade foi acessado antes, né, foi visto lá, porque ele não rodou uma vez, rodou várias vezes, meditação, né, os fatores que indicaram séria multicolinearidade foram eliminados do modelo, então ele optou, ele optou aqui por não fazer fator, ele não fez fator, a variável que tinha muita multicolinearidade com as outras, ele foi tirada, tá? valeria a pena aqui colocar o que que ele fez, né, valeria a pena colocar o que ele fez, né, se ele usou tolerância, se ele foi manual mesmo, colocando e testando as variáveis e tal, né, tinha que ver, tá? é, aí ó, a gente conseguiu ler o método inteiro, gente, o método inteiro, você já entende tudo que tem aqui no artigo, tudo, agora o que falta é só ler a tabela, que é o desafio final, né, gente, desafio final, então ó, vocês já pegaram o grosso do artigo, tudo bem, eu tô fazendo aqui devagarzinho com vocês, né, tô fazendo devagarzinho, isso, parece que foi pelo main witching o teste T, eu também acho, né, mas não tá muito claro, você viu que falta coisas, né, ele deve ter feito o teste T, main witching, aqui quadrado, pra ver, igual a gente fez na aula, né, mas não ficou muito claro, mas não tá ruim, mas não tá bom, mas vocês entenderam que dá pra vocês fazerem melhor, né, vocês entenderam, ó, artigo 2021, gente, eu não vou pegar um artigo de 1990, pra vocês verem, ah, ali, era tudo mato, e ninguém sabia fazer nada, não, artigo desse ano, você vê que tem coisas que você consegue já fazer melhor, então, ó, não tem desculpa, então beleza, ó, aí são 1294 pessoas, o N não é pequeno, né, tava faltando aqui o negócio de cálculo de amostra, né, ó, vocês já tão vendo aqui que faltou o cálculo de amostra, né, não tem aqui o cálculo de amostra, né, mas, já viu, né, passou um glu-glu, mas tudo bem, mas o N não é pequeno, né, 1294, mas também o modelo é grande, mas não sei, né, aí aqui ele fala dados descritivos e tal, né, do modelo, né, aí aqui, ó, depressão e ansiedade, tá vendo? Ah, então, por que que isso é por conveniência? Então, era bom fazer o cálculo de amostra pra ver se o tamanho do modelo dá conta, porque você viu um monte de variável que tem no modelo, Júlio? Então, era bom só pra ver o poder do teste mesmo, né, não era nem pra generalização, mas era pelo poder do teste, é, porque, né, o modelo grande, vai que o modelo começa a dar ruim, mas enfim, né, então, ó, a variável dependente, que era lá o problema, é, o problema de depressão e ansiedade, ele coletou esse questionário aqui de forma contínua, né, aí ele fez uma distribuição dos dados, tá vendo? Isso é legal, né, isso, dá pra fazer propensity score depois, então, se o meu N, uma sugestão agora, com base na, agora, né, tudo bem que o N não é pequeno, mas pro modelo de regressão logística com esse tamanho, é, esse N não é tão pequeno assim, não é tão grande assim, né, então, o que daria pra fazer, é pegar todos aqueles efeitos lá, sexo, obesidade, aquele tudo lá, juntar num propensity score, e jogar uma variável só, aí o modelo ganhava poder, por exemplo, isso é uma dica legal, tá vendo? Já fica pra vocês, se tem um modelo muito grande, muita variável de controle, juntando propensity score, ah, não lembro o que era o propensity score, vê a aula passada, vê a aula lá de regressão linear, que a gente fala, né, como é que faz, mas eu mostro aqui rapidinho também, tá, depois, mas muito bem, então aqui, né, do tal, dos pacientes, aí uma porcentagem deles tinha depressão e tal, aí ele faz a distribuição da variável dependente, que é muito legal, né, a distribuição dos dados, e aí ele corta, ele faz um corte aqui, ó, ele vai dividir essa variável em binária, então a variável tem depressão, seria esses caras aqui, e aqui não tem, né, e tem ansiedade não, então ele mostra mais ou menos a proporção, esse é um gráfico legal, né, pra mostrar, veja que a distribuição não é normal, dos dados, né, ela não é normal, é uma distribuição exponencial negativa, né, o que faz sentido pra um dado de depressão e ansiedade, se você olha numa população, distribuição normal de ansiedade e depressão, meu Deus, é os dias de hoje aqui no Brasil, né, então hoje, os níveis de depressão e ansiedade no Brasil devem estar uma distribuição normal, mas não devia, devia estar assim, tem que estar assimétrico, em torno do zero, né, porque uma sociedade saudável não pode ter a média no meio da escala, senão a escala tá pedindo depressão e tem no meio, que desgraça, né, então isso aqui, tá bom, é pra ser assim, não é pra ser normal, dado de depressão e ansiedade, tá, pensa na natureza da variável, não fica pensando no teste, tá, então é esperado que seja assim, tá bom, é, aí no curso dois, esse artigo volta, tá, a gente vai ver que dá pra fazer bem melhor o que eles fizeram aqui, mas tudo bem, tá, mas beleza, ó, mostra aqui, dicotomizou, aí o que ele faz, aqui é a tabela descritiva, tá vendo, ele bota a população toda, divide, deprimido, não deprimido, ansioso, não ansioso e compara em relação às variáveis, tudo bem, aí aqui ele deve ter usado o teste T, deve ter usado, é, meio itinei e tal, tá bom, né, aqui os dados descritivos, mas como a gente é bandido mau, a gente vai pra onde importa, né, aqui ele fez, ó, comparação de, de qualidade de sono pobre, entre pacientes sem, é, com distúrbios psicológicos e não, né, então ele compara aqui a qualidade de sono baixa e alta, né, nos deprimidos, não deprimidos, né, aí dá uma diferença, claro, né, quem tem pior qualidade de sono é mais deprimido e ansioso, a gente já sabe disso, né, aqui em porcentagem, né, tá bom, mas o que eu quero ver é a tabela, cadê a tabela, aqui, regressão, regressão múltipla, ó, regressão múltipla dos determinantes de depressão e ansiedade, tá, então aqui, essa tabela aqui, que é essa que a gente quer, né, essa aqui que a gente quer ver, essa tabela tem dois modelos de regressão logística na mesma tabela, né, então é, é essa aqui que a gente quer olhar, aqui, só, jogar aqui de novo, o raio, aqui, vamos copiar essa tabela, porque agora aqui a gente vai, vai ver, né, vamos abrir outro, né, para ver bem visto, ah, o tamanho da tabela, né, então, aqui estamos, ó, estamos lendo direitinho o artigo, ó, você vê que eu não leio, ó, ó, valeu, povo do blá blá, muito bem, valeu, Emílio, abraço, e aí, povo, beleza, isso, chegar no momento nevrálgico, da gente interpretar a tabela de regressão logística, muito bem, ó, então, veja que aqui, aqui é um y, uma variável dependente, e aqui é outra variável dependente, né, e aqui é outra, são dois modelos da mesma tabela, tá, é, isso, é para assustar eles mesmo, né, então, vamos interpretar aqui nossa regressão logística, ó, depois eu vou falar a questão do p, tá, mas vamos interpretar só o odds ratio, tá vendo, ó, veja que ele não coloca o log da chance, ele coloca já direto o odds ratio, tá, ele coloca direto a chance, tá bom, é, por exemplo, qualidade de sono pobre, né, então, isso aqui seria, é uma variável binária, qualidade de sono pobre, sim, né, e aí depressão, e aí aqui é 3.0, tá, o que que isso quer dizer? Se eu tenho uma qualidade de sono ruim, se eu tenho uma qualidade de sono ruim, aumenta 3 vezes, a chance de eu pertencer ao grupo de pessoas com depressão, e 3.9 vezes, a chance de eu pertencer ao grupo de pessoas com ansiedade, né, então veja que ele está avaliando aqui as associações, né, entre qualidade de sono ruim, depressão e ansiedade, parece, ó, se você olhar as odds aqui, ó, essa aqui é a maior, então parece que é o maior fator associado com depressão e ansiedade, é a qualidade de sono ruim, né, então, é, veja aqui, veja que deu significante, aí você vai olhar que tem várias variáveis que não dão, ah, mas por exemplo, essa aqui, ó, que é, falência, falência coronariana, né, é, problema cardíaco, tá, problema cardíaco, e esse comentário do Haverstein é importante, então, lembre que esse achado, o que que aconteceu com esse artigo? Esse artigo saiu em 2021, aí um monte de namastê gratidão do Instagram, começou a popularizar esse artigo falando, não, qualidade de sono é muito importante, pra evitar depressão e ansiedade, blá blá blá, o que é verdade, mas não com base nesse artigo, por quê? Qual que é a população alvo desse artigo? Pessoas com problema cardíaco que procuraram o hospital, tá todo mundo internado, a evidência desse artigo, o alvo da inferência desse artigo, não é o povo namastê gratidão, gratiluz, que fica no Instagram, sabe, seguindo, seguidor do Laí Ribeiro, não é isso, esse artigo é voltado pra pessoas que trabalham dentro do hospital, em UTI, né, profissional de saúde, esse tipo de coisa, né, então a qualidade de sono aumenta os scores de depressão e ansiedade dentro do hospital, da pessoa internada, né, então isso tem que tomar cuidado, então diminuir luz, né, quais são as coisas que você tem que fazer lá? Diminuir o barulho, diminuir a luz, né, verificar ali a pessoa, né, o cuidado, verificar, pra aquele indivíduo, pra cada paciente, se a associação, se a pessoa dorme mal, por isso fica deprimida, no hospital, ou se ela tá deprimida, por isso dorme mal, tem que ver essa associação também, né, tem que ver essa associação, pra cada caso, né, você não pode generalizar isso pra população como um todo, tá, isso que é importante, se você olhar, de todas as odds, essa é a maior, né, ó, os dois casos, né, então qualidade de sono é um fator de risco muito importante pra outros desfechos dentro do hospital, dentro do hospital, gente, tá, claro que daria pra explorar pra sua vida? Daria, mas esse artigo não fala disso, então isso é importante, então por exemplo aqui, né, você pega essa variável, que deu significativo, falência cardíaca, problema cardíaco, se eu tenho problema cardíaco, aí eu sim, se eu tenho problema cardíaco, aumenta 1.5 vezes, o score de depressão, né, não deu significativo aqui pra ansiedade, mas sim pra depressão, né, então aumenta 58%, né, de novo, como esse é um estudo transversal, não dá pra ver a direcionalidade, né, se é o problema cardíaco que me deixa deprimido, ou se eu tô deprimido e por isso o problema cardíaco, tá, ele colocou a depressão como Y, porque é o jeito como ele montou o argumento da introdução, tá, mas a direcionalidade a gente não consegue tratar aqui, tá bom, você vê que na introdução depois, então, por exemplo, você viu que a gente não leu a introdução do artigo, e não vai ler, você vai ler depois, quando eu colocar no YouTube, você lê a descrição do artigo, aqui, por exemplo, vale a pena voltar na introdução e ver o que ele fala dessa associação, o que os autores acham, a associação é de problema cardíaco com depressão, ou depressão com problema cardíaco, né, aí você fica com essa pergunta, qual o sentido dessa direção, dessa associação, aí você vai na introdução e vê se eles falaram alguma coisa, tá, aí deu uma outra aqui que é deslipidemia, né, também deu associação a 53% com depressão, né, e é isso, tá, esses são os resultados que eles acharam, e aqui tem hipertensão, hipertensão deu com ansiedade, tá vendo, 51%, tá, vocês estão vendo como é que a gente leu o artigo, e tem também aqui o GFR, que é fator de filtração glomerular, né, com uma variável do, qualidade do rim, né, 1%, tá vendo, tem um efeito com ansiedade, mas é muito discreto, né, com filtração glomerular, né, do rim, é, tem CRP, ah, tem proteína CRR ativa também, mas não deu, tá, então tá tudo explicado, então, ó, vê que a gente leu a tabela, né, isso, então, Amelie, isso, na aula que vem, eu vou falar sobre, é, é, tipos de, tipos de associação, né, aí eu vou explicar a diferença de odds ratio, risco relativo, razão de prevalência e hazard ratio, é, ou odds ratio, ele não estabelece direcionalidade, mas não por causa do odds ratio, por causa do desenho de pesquisa que o odds ratio é usado, tá, o odds ratio, ele é muito usado em desenhos de pesquisa transversais, sobretudo caso controle, e caso controle é um desenho transversal, né, então a rigor você não consegue falar da direcionalidade, tá, no curso 2, que é um curso mais avançado, eu vou mostrar de como, como você faz testes de causalidade em estudos transversais, mas me nego a falar isso, hoje, tá, você tem que usar uma abordagem um pouquinho mais elaborada do que regressão pra isso, tá, mas eu vou falar depois, pergunta do Júlio, que nota de corte é importante para considerar como importante mesmo acima de 2, o que quer dizer isso, Júlio, não entendi, nota de corte pra quê, então assim, então tudo bem, né, ah não, não, a nota de corte do odds ratio, ele é acima de 1, eu ainda não disse como que a gente calcula a significância do odds ratio, tá, então eu só tô mostrando aqui como que interpreta, depois eu vou mostrar da onde sai essa significância, tá, então assim, batendo o olho, o que eu quero treinar com vocês era como interpretar, vocês viram, ó, que, que, sem, sem a explicação da aula de hoje, de como interpretar variável categórica e variável contínua na regressão logística, você não consegue ler o artigo, gente, isso que é grave, por isso que as pessoas comem bola, fazem artigo errado, porque o cara não sabe nem interpretar a tabela, então o conhecimento de hoje, ele, ele não é algo, assim, é, que torna, é um diferencial, ele é o mínimo, a aula de hoje, pelo menos de regressão logística, é o mínimo que você tem que saber para conseguir ler o artigo decente, sabe, ver o problema, né, é, comentário do Ítalo, quando o autor põe só o nome da variável contínua, idade, isso, é, é, aqui deu, aqui não deu significante, né, 006, mas vamos imaginar que deu, né, então aqui é a idade, a idade está em anos, então ele fala o seguinte, a cada um ano de vida, a cada um ano de vida, aumenta 2%, a chance de eu pertencer ao grupo de pessoas deprimidas, tá, mas não deu significante, então você não, você não, não justifica esse resultado, tá, mas seria interpretação, só para treinar, tá, cada um ano aumenta 2%, tá bom, mas não deu, tá, ó, veja na ansiedade, ó, que o P deu quase 1, né, não tem chance nenhuma, e você vê que a odds ratio dá 1, ó, fica 1, tá, então é exatamente, tipo, não importa a sua idade, a probabilidade de você ser ansiedade, ser ansioso, não varia em função disso, não varia em função da idade, aí você vê que a, que a odds ratio dá 1, tá, é, tudo bem gente, melhorou aqui, a interpretação, veja, que a gente leu esse artigo inteiro, é que assim, a gente, ó, você, ó, você olha aqui, aí ele, ele mostra a, a prevalência de qualidade de sono ruim, ele, ele vai vendo que vai aumentando, né, a prevalência de qualidade de sono ruim, quando você vai associando, nada, só depressão, só ansiedade, os dois, né, ter o fator combinado mais grave, tá, tudo bem, mas isso para pessoas dentro do hospital, gente, dentro do hospital, é isso que esse artigo está falando, né, aí você tem uma interpretação, mas aí, quando você chega nisso, acabou o artigo, né, então quando você, ó, o que que a gente fez? Olhou o título, meditou, olhou o título, deu uma meditada, aí veio aqui no, no, no parágrafo de análise estatística, entendeu minimamente, olhou a tabela, ó, pegou uma tabela, olhou, já pegou o grosso do resultado, tá, então, em quanto tempo, assim, com um pouco, não é agora, mas com um pouquinho de treino, em regressão logística, em quanto tempo você leria esse artigo? Eu pergunto para vocês, quanto tempo você acha que eu demorei para ler esse artigo? Eu, quanto tempo você acha que eu demorei para ler esse artigo, gente? Deu, e, tá, tá, tá bem ali no, entre o Perioto e a Paula, deu menos de um minuto, dá menos de um minuto para ler esse artigo, gente, assim, se ele não é da minha área de pesquisa, é um minuto, é, olha o título, vê mais ou menos a pergunta, olha, gente, quer ver, ó, agora que eu expliquei tudo, ó, você olha o título, né, distúrbios psicológicos, associação com distúrbios de sono em pacientes com, admitidos por problema cardiovascular, primeira coisa, você bate o olho, ó, qual que é a população alvo, acabou, população alvo é essa, aí ele tá estudando a associação entre distúrbio de sono, e problema psicológico, beleza, ó, já li o título, aí vem no, pula já para o, para o, para a análise estatística, né, aí você olha, ó, usado alfa de crônico para as escalas, então usou a escala, regressão logística múltipla, aí você olha um pouquinho mais de detalhe aqui para entender a pergunta, né, beleza, então parece que são fatores independentes para depressão ou ansiedade, tá bom, aí viu que ele olhou a multicolinearidade, falou, legal, beleza, aí não veio o resultado, já pula para a tabela da regressão, aí bate a tabela da regressão, vê aqui o que deu significante, quais associações deram, acabou, acabou o artigo, né, é isso gente, tá, aí depois, lendo a tabela, né, lendo a tabela você pode ficar com alguma curiosidade, então por exemplo, ah, essa associação aqui de problema cardíaco com depressão, né, qual que é o sentido da direcionalidade, aí vale a pena, se você ficou interessado, você volta na introdução, né, vê o que ele fala disso, e pronto, né, então assim, quando você pega a manha de regressão, você leva muito artigo por dia, muito, assim, você dá essa batida de olhos, dá a batida de olhos no artigo, né, é que pena que no curso 1 não dá tempo, mas no curso 2 eu mostro como que você faz, uma tabela para colocar esses resultados de artigo, para você calcular os tamanhos de efeito, porque você bate o olho, mas tem que guardar os tamanhos de efeito dos artigos também, tá, mas isso é uma discussão bem do curso 2, mas esse artigo você lê em um minuto, é um minuto, tá, isso, curso 2, segundo semestre online, mesmo esquema, mas já tem as aulas do curso 2 do ano passado, dá para olhar também, tá, então, ó, vê, um minuto, acabou o artigo, tá, então, é, é, super importante, tá bom, então, como que você melhora? Treino, começa a ler artigo, gente, não tem, não é mágica, ai, ele nasceu para ler artigo, onde você viu essa bobagem, gente, você treina, treina, lê um artigo por dia, todo dia, pega um artigo assim, digita no Google Escolar, regressão logística, põe um tema qualquer, pega um artigo qualquer e lê, mas lê desse jeito, o título, o método e a tabela, aí você vai vendo que vai pegando manha, aí você vai começar a pegar, pega manha e vai, tá, então, é treino, se você não dedicar tempo, você não melhora, não adianta, tá, então, treino, treino e acabou, não tem talento, não tem nada, é o Ryu, lembra do Ryu, do Street Fighter? Treino, tá, não tem conversa não, muito bem, agora, eu vou usar essa tabela como exemplo, a gente tem que ver aqui, é, é, o que que é esse p-valor, né, o que que esse p-valor testa, deixa eu voltar aqui no Gemovie, né, aqui a gente tava fazendo nosso modelo humilde, né, tem um estimate, tá vendo que ele coloca aqui um teste z, né, lembra que na regressão linear, na, isso, na regressão linear tinha o teste t e o p, né, ele testava se, na regressão linear, ele testava se o better é igual a zero, né, é, o z, o z, ele também vai testar se o beta é igual a zero, mas é o beta do estimate, que é o log do, o log da chance, tá, não o odds ratio, tá bom, então, um comentário aqui que a gente pode colocar, a, a, o cálculo, o cálculo da significância, na regressão logística, né, é feito, em cima, do estimate, estimate, que lembrando, é o log da chance, né, e lembrando que o log da chance é uma variável contínua, né, log ele testa se o beta é igual a zero, tá, ele testa, deixa eu apagar aqui, porque aqui eu fiz, ele testa, na verdade, se o, 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 o log da chance, do beta, é igual a zero, isso é a hipótese nula, tá, isso é a hipótese nula daquele z, da distribuição z, tá, então assim, se ele testar que o log da chance é significativo, né, o, 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 a exponencial da chance que é a odds também vai ser significativo, aí não, não tem problema, tá, então essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, esse z, né, testa a significância do estimate e automaticamente vai ser a significância do odds ratio, tá, então aqui é tranquilo, o, na tabela do artigo, ele colocava o odds ratio, o intervalo de confiança e o p, tá, em muitos artigos, principalmente na área de epidêmio, ele não coloca o p, ele coloca só o odds e o intervalo de confiança, e com base nisso, você tem que saber se a variável é significativa ou não, tá, e aí tem um, tem um pulo do gato, que eu vou usar até essa tabela, porque eu acho que ela é menor do que a outra, é, eu vou usar até essa tabela aqui, deixa eu pegar aqui, vamos abrir outro, então, ó, já temos um artigo lido do dia, né, já tem um artigo de hoje, já pagou de hoje já, hein, gente, aqui, ó, voltará aquele mesmo modelo, vamos imaginar aqui, ó, que eu não tenho p, ó, não tenho essa tabela, tá, não tenho p, tá bom, eu só tenho essa parte aqui, essa é a parte a mais importante do resultado, tá, e as variáveis, tá bom, então, ó, vou até apagar o resto, ó, a única coisa que eu tenho, é isso aqui, é isso que sai no artigo, tá, o que sai no artigo é essa parte, tá bom, é, agora assim, ó, como que a gente interpreta, né, interpretação da significância, interpretação da significância na regressão logística, ó, você tem que olhar o intervalo de confiança, então, lembre que o valor crítico, o valor crítico, na regressão logística, é igual a 1, lembra que a chance é 1, quando a chance é 1, é a máxima incerteza, tá, então, o, você tem que olhar, olhe, se, todo, o intervalo de confiança, da, do odds, né, é maior, ou menor, que 1, é isso que você tem que olhar, se todo o intervalo de confiança é maior ou menor que 1, né, então, por exemplo, pega esse, o intercept não, né, o intercept a gente não interpreta, na regressão logística o intercept não quer dizer nada, né, porque em termos de chance, não quer dizer nada, vamos pegar horas de TV, eu pego aqui, o, 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 esse primeiro, aí ele vai, ó, de 1.1 até 1.2, tá vendo, aqui e aqui, tá, onde, onde tá o 1, gente, o 1 tá dentro do, do intervalo de confiança ou fora? O valor crítico é 1, o 1 tá dentro desse intervalo de confiança ou ele tá fora? O que que vocês acham? Onde que tá o 1? O 1 tá fora, né, ele tá aqui, né, logo, é significante. Tá? A variável é significante, tá bom? Então, se o 1 tiver fora do intervalo de confiança, eu tenho uma estimativa, uma possibilidade, que se eu reproduzir esse estudo várias vezes, em 95% dessas vezes, é esperado que os valores de odds fiquem dentro desse intervalo, entre 1,1 e 1,2. Então, não contenham 1 ou menos que 1. como não contém, parece que sempre a tendência é os dados favorecerem o aumento da chance. Tá? Então, por isso que dá, como 1 tá fora, beleza. agora, é que todos deram, né, deixa eu ver um, é, todos deram, que saco, eu tenho que pegar uma variável que não deu, vou pegar um modelo que não deu. Então, aqui, você olhando, 1 tá fora, 1 tá fora, de 1 até 5, e aqui de 1 até 1.8, 1 tá fora. Tá? É, eu vou fazer de novo, deixa eu colocar uma outra variável, eu vou colocar uma variável no modelo que não dá significante, porque todos deram significante, tá vendo? Deixa eu colocar número de filhos, deixa eu ver se o número de filhos dá. Ô, droga, esse modelo tá muito bom, velho, esse que é o droga, o modelo tá muito bom. Os intervalos não podem ser negativos, o intervalo do estimate pode, mas o intervalo da odds nunca é negativo. Lembra que a odds é chance? A chance não dá negativo, ela começa no zero, né? Então, deixa eu ver, educação, ah, agora aqui, boa, boa, aqui, aqui eu tenho um exemplo que ficou, alguns ficaram negativos, ficaram não significantes. Tá bom. Tá? Porque depois a gente tem que ver a qualidade do modelo, né? A gente não viu ainda, mas só pra treinar. Então, esse aqui, esse aqui já, esse aqui tá mais firmeza. Deixa eu até, eu vou até tirar aqui o que não, o que não importa. Lembra que esse modelo é pra não fazer exercício, tá? É, peraí, deixa eu tirar esse pedaço. aqui, eu copio esse. Agora sim, agora ficou bom. Pronto. Ó, agora eu vou, vou até começar de novo, vou colocar só o que, ó, coloquei só o que importa. Tá? Só as variáveis, o odds ratio e o intervalo de confiança. Tá bom? Então, ó, não, Haverster, então, uma vez que a distribuição é centrada no 1, não testamos a normalidade pra regressão logística? Não, não testa a regressão logística. Outra observação. Não é necessário, necessário, testar normalidade, normalidade, na regressão logística. Por quê? Porque o Y, que seria a chance, né, é limitado em 0 e 1. é limitado em 0 e 1. Então, nunca vai ser normal. Não é pra ser normal, né? E aí tem uma observação 2, que diz respeito à normalidade dos resíduos, né? Os resíduos, os resíduos do modelo, do modelo, na regressão logística, os resíduos do modelo na regressão logística, não tem distribuição normal. Distribuição normal, mas sim, devem ter distribuição logística. Logística. E como que é a distribuição logística? Ela é assim, Tá? Ela é aqui, vai do 0, né, até o 1. Então, você tá no grupo 0. Aí vai aumentando a chance de você pertencer ao grupo, pertencer, pertencer, chega uma hora que dá um ponto de inflexão, muda. O coeficiente, ao invés de ser crescente, ele começa a crescer a taxas decrescentes. E fica assim, tá? Então, esse tem que ser o padrão dos resíduos. Isso não é pré-requisito para regressão logística, Paulo. Isso aqui é a característica da regressão logística. Você não precisa testar a normalidade de nada na regressão logística, porque ela não é normal. E ela é testada em função da chance. E a chance é um valor limitado. Ela é um valor limitado positivo. Então, não faz sentido testar a normalidade. Só para justificar isso. Tá bom? Tudo bem, Harvester? Esse negócio de testar a normalidade e tal, é na regressão linear. Na logística, não precisa de nada disso. O único requisito é o que seu Y não tem que ser categórico. O resto, é bem flexível esse modelo. Ele é bem flexível. Então, vamos olhar. horas de TV. Horas de TV. 1.1. Parece um S isso. Logística assim mesmo. Parece um S. Horas de TV 1.1 vai de 1.04 a 1.2. Onde que está o 1? O 1 está fora. Então, esse intervalo não inclui o 1. Então, essa variável é significativa. Então, parece que a cada uma hora a mais de TV, aumenta 1.1 vez a chance de eu não fazer exercício. Tá bom? O sexo, é 1.5, vai de 1.1 a 2. O 1 está fora. Então, parece que essa variável está ok também. Ela é significativa. Tá? Agora, lembra da vida que tem três categorias? Eu estou comparando todo mundo com o Exciting. Tá vendo? Quando eu comparo o do com o Exciting, da 2, vai de 1.1 a 3. O 1 está fora também. Então, essa comparação entre o do e o Exciting dá significativo. Agora, o Routine e o Exciting, 1.1, vai de 0.8 até 1.5. O 1 está dentro. Então, nessa comparação aqui do Routine versus o Exciting, eu tenho uma odds de 1.18, só que o intervalo vai de 0.8 até 1.5. Ou seja, o 1 está dentro do intervalo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu reproduzir esse estudo de novo, pode ser que ele caia aqui e dê o resultado contrário. Ele caia, porque aqui, aqui é o Routine dividido pelo Exciting. Como o valor que eu obtive deu 1.1, parece que a chance é maior no Routine de não fazer exercício do que o Exciting. Isso. Parece que não fazer exercício é mais comum no Routine do que o Exciting. Tá? Porque deu 1.1. Mas como o intervalo de confiança tem o 1 dentro, se eu reproduzir esse estudo, pode ser que caia nessa parte aqui, que é entre 0.8 e 1. Ou seja, se der, por exemplo, aqui 0.8, quem tem mais chance de não fazer exercício, Routine ou Exciting, com base no 0.8? Se o meu resultado não fosse 1.1, fosse 0.8, quem tem mais chance de não fazer exercício, Routine ou Exciting? Hein, gente? Quem tem mais chance de não fazer exercício, com base nesse valor? O de baixo, não é? Tá? Só que aí eu tô olhando 1.1, que é o valor que eu encontrei, e ele tá dando mais chance pro de cima. Então, o intervalo de confiança aqui, ele tem que ser todo maior que 1, ou seja, sempre a chance vai ser maior que 1, ou ele tem que ser todo menor que 1. Tá? Logo, a chance vai ser toda abaixo de 1. Não pode incluir o 1 dentro do intervalo, porque senão a variável não é significativa. Então, essa comparação aqui, ó, ela não vale, não é significativa. Tá? Se você olhar aqui o child, o número de filhos, né? Quanto mais filhos eu tenho, aqui deu 3%, né? Quanto mais filhos eu tenho, maior a chance de não fazer exercício. Só que eu vejo o intervalo de confiança, ele começa em 0,9. Então, o 1 tá aqui dentro. Se o 1 tá aqui dentro, essa variável não é significativa. Também, não é. Tá? E aqui, ó, o eduque, ó, o eduque, o eduque, veja que ele tá assim, ó, ele é 0,8, né? E aí ele vai de 0,7 até 0,8. Tá? Onde tá o 1? O 1 tá fora também, né? O 1 tá aqui. Então, qual que é a interpretação desse eduque? A cada, vamos interpretar, a cada 1 ano de educação a mais, a mais, diminui, diminui a chance de pertencer ao grupo, pertencer ao grupo que não faz exercício. Essa é a ideia, tá? Então, como a odds deu menor que 1, quer dizer que diminui a chance de você pertencer ao grupo de referência aqui, o grupo que você fixou. Tá? diminui a chance de não fazer o exercício, tá? A dificuldade da odds menor que 1, a dificuldade da odds menor que 1, é como, é, é, você não pode explicar isso aqui em porcentagem. Então, tem uma observação aqui, né, odds ratio menor que 1, né, o que você pode falar quando a odds é menor que 1, entre 0 e 1, né, 0, alguma coisa, a odds menor que 1, ela diminui a chance de pertencer ao grupo. diminui a chance de pertencer ao grupo. Não dá para dizer em termos de chance, em termos de número de vezes, em termos de vezes, vezes ou porcentagem. Tá? Não é 20% menor. Então, aqui na 0,8, quanto que falta para 1? 0, é 20%, é 20% menor. Não, não pode falar isso, tá? Não dá para falar. Você não sabe, porque essa variável aqui, ela está controlada por todas as outras. Então, assim, quando a odds é menor que 1, é muito ruim interpretar em número de vezes. Tipo, não é 0,8 vezes menor. Sabe, é esquisito, né? Então, olhando aqui, quando é 0,8, já é ruim de pensar em vezes. E porcentagem também não ajuda. Tá? Então, o que você pode dizer é que a cada um ano de escolaridade, de educação a mais, diminui a chance de pertencer ao grupo que não faz exercício. Isso dá para falar. Tá? Mas quanto? Quanto diminui? Né? Não dá para dizer. Tá? Aí vem a pergunta. Mas eu queria pegar essa variável eduque aqui, como ela deu significativa? Então, acima de 1, você pode falar tanto em porcentagem quanto em número de vezes. O período, né? Então, se a odds for maior que 1, se a odds é maior que 1, você pode falar em número de vezes e porcentagem. Tranquilo. Quando ela é menor que 1, não dá para falar em número de vezes nem porcentagem. Fica esquisito. Em tamanho de efeito, dá. Então, se você tiver uma variável que tem uma odds 0,8 e uma outra variável que tem uma odds 0,4, né? Você pode dizer que o 0,4 tem maior peso para diminuir a chance do que o 0,8. Dá para falar isso, mas fica esquisito, né? Então, assim, não está errado. Não tem nada errado. Mas quando a odds é menor que 1, é meio esquisito de interpretar um pouco, tá? E aí vem a dica, né? Aí é uma dica importante. Então, ó, numa tabela dessa, tem várias odds acima de 1 que aí fica fácil de interpretar. Então, ó, eu tenho quatro resultados significativos, né? Tenho esses três aqui e tenho esse último. Os três, né? Então, eu posso colocar na minha tabela, quando eu for colocar a minha tabela no meu artigo, eu posso pôr assim. Não tem nenhum problema. Aí, na hora de descrever os resultados, eu falo, né? A cada hora de TV aumenta 12% a chance de não fazer exercício. As mulheres têm 56% mais chance de não fazer exercício do que os homens. Né? Dá para falar isso. Se eu acho a vida besta, tenho duas vezes mais chance de não fazer exercício do que acha a vida excitante. Tranquilo de escrever. Quando chegar essa variável aqui, o eduque, o que eu posso fazer para melhorar a interpretabilidade? Como eu não posso falar 0,8 vezes ou porcentagem, o que eu posso fazer? Eu deixo a tabela no artigo do jeito que está, tá? Desse jeito. Só que, na hora de rodar o modelo, ó, aqui, ó, 0,8, né? 0,8. Tranquilo. Está publicado o artigo assim. O que que eu faço? Só para pegar esse valor maior que 1, ó, se a cada ano de escolarização diminui a chance de eu não fazer exercício, a cada ano de escolarização aumenta a chance de eu fazer exercício, certo? Né? Então, o que que eu posso fazer? Mudar a referência. Mas só para essa variável. Só para essa variável. Então, no artigo sai desse jeito, inclusive com 0,8, só que na hora de escrever no texto, ó, olha a manha, eu venho aqui, ó, e troco para no. Ó, repara que aqui é 0,8, né? Quando eu trocar para no, né? Ele refaz a tabela, ó, subiu para 1,23. 1,23. E aí eu interpreto assim, ó, veja que todas as outras odds ficaram menores que 1, porque eu inverti a referência. É, é muito fácil. É muito fácil. Então, aqui no Eduque, você fala, ó, a cada ano de escolaridade, de educação, aumenta 23% a chance de eu fazer exercício. De fazer exercício. Ó, o IES aqui, ó, veio para cá. Aumenta a chance de eu fazer exercício. Né? E aí pronto, você copia esse valor, depois você volta aqui para o IES, né? Põe o artigo, porque aqui a maior parte dos valores estão com odds acima de 1. Né? A maior parte. Então, deixa desse jeito. Só que na hora de escrever no texto, você inverte só para esse, copia o valor e escreve lá. Né? E aí fala que ao invés de não fazer exercício, vai fazer exercício. Pronto. Matou a pau. Tá? Então agora, vocês conseguem interpretar tudo muito bem. Tá? Muito bem, não tem nenhum problema. Tranquilo. Tá? Saiu, gente. Pegaram a interpretação? Do, 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 do dado? Tá? Agora vocês estão mais tranquilos. Agora eu acho que, então, vocês estão mais tranquilos. Pergunta o Júlio, quando eu faço um propensity score, eu uso os resíduos para covaliar no caso da regressão logística, por causa do padrão logístico, mas se fizeram a regressão linear, uso os valores estimados. Isso. Isso, exatamente. Exatamente. Você usa os valores estimados e não os resíduos. Tá? Exatamente, Júlio. Exatamente isso. Eu vou, não nessa aula, porque já tem muito conteúdo. Na aula que vem, que eu vou falar das medidas de associação, eu vou fazer um exemplo de propensity score na logística. para vocês verem como fica. Eu faço isso, fica com esse banco mesmo, para ficar mais fácil. Mas aí eu não vou colocar agora, para senão ficar muito conteúdo. Então, porque o foco aqui é entender a interpretação dos coeficientes mesmo. Então, eu acho que saiu. Agora, agora você vai olhar para uma tabela de regressão logística, você não vai ficar com tanto medo assim. Eu só pego o caderno, pego o caderno, anoto no caderno, faz um resumo, meditação, vai devagarzinho, treina, lê uns artigos, dá tudo certo. Então, a gente viu aqui, o meu modelo, eu tenho um modelo grande até. No Model Builder, isso vale para qualquer regressão. Se eu quisesse colocar uma interação, se eu quiser colocar, o Life tem três grupos, o Life tem três grupos, o Sex tem dois. Se eu fizer a interação do Life com o Sex, eu vou ter uma interação, vai ficar seis grupos, aí ficam muitos grupos. Ele dá o efeito da interação, dá mais trabalho de interpretar, e tudo bem. Aqui, nas categorias de referência, o que ele coloca? Ele coloca o Doom menos Exciting versus o Fi meio menos meio. Então, fica difícil de interpretar, está vendo a interação? Interação e regressão logística é meio chato de interpretar. Não deu significante, mas ela é mais chata. Mas dá para fazer as interações, tranquilo. Aqui, a Sumption Checks. O que você tem que olhar? Está vendo que o único botão que ele tem, não tem normalidade de resíduo, não tem nada, só tem medidas de colinearidade. Então, qual é o único cuidado que você tem que ter na regressão logística? Multicolinearidade. Isso é o cuidado. Então, você clica aqui, aí ele vai tirar o quê? A tabelinha da tolerância. Olha a tolerância. Está vendo? Então, na regressão logística, o que você tem que se preocupar é duas coisas, basicamente. A tolerância e a outlier. Só. Normalidade de resíduo não é motivo de preocupação na regressão logística, porque os resíduos da regressão logística nunca vão ter distribuição normal, porque é uma curva logística. Então, não tem problema. Olhando essa tolerância, parece que as variáveis se toleram bem. Ô, Paulo, já que você perguntou, olhando a tolerância aqui, as variáveis estão se tolerando bem. Parece que está bom o modelo. Olhando aqui, parece que está ok. Parece, tudo 90, 90 e poucos por cento. parece que o modelo está bem armado, está ótimo. Está bom. Aí, o model fit é para ver qualidade. Tem um R², que eles chamam de pseudo-R², porque o cálculo não é igual da regressão linear. Porque na regressão linear, você usa o método dos mínimos quadrados, e aqui é o método da máxima verossimilhança, então é um pouco diferente. Mas o melhor método R² é esse McFadden. É o melhor cálculo. Mas você vê que em regressão logística, o R² dá sempre meio baixo. Você não vai achar um modelo logístico com R² 0,7, 0,8. É difícil. Então, esse 0,10 aqui, o modelo está bom ou ruim? Olhando só esse 0,10 não dá para falar. Você tem que comparar com outros modelos. Aí, o A e C é melhor, só que o A e C a gente vai usar muito no curso 2. Então, vou deixar isso aqui em aberto. Ah, então, Leila, o que importa aqui é que o VIF e a tolerância dizem a mesma coisa. O que importa é a tolerância. A tolerância tem que ser maior que 0,8. Então, vamos anotar aqui que não custa nada. Vamos fazer uma anotação. Vamos colocar aqui. Vamos anotar aqui um pedacinho. Vocês não podem reclamar de mim que a aula não foi prática hoje. não tem como não ser mais prática. Foi a aula de hoje. Então, fiz a regressão logística e entendi como funciona. Aí, depois tem que ver medidas de qualidade. medidas de qualidade na regressão logística. Tem o R² do McFadden. Mas ele é mais só para comparar modelos. Só para comparar modelos. Então, você tem dois modelos. Quer saber qual aderiu melhor. O mais importante aqui é a tolerância. Que tem a ver com a multicolinearidade. Porque aí tem a ver com a teoria. Então, se der problema de multicolinearidade, tem que tirar a variável, trocar. Aí, vocês têm técnicas que a gente viu na regressão linear. E ela tem que ser maior que 0,8. E tem mais uma coisa que é ver a outlier. Outlier é uma coisa que atrapalha um pouco em regressão logística. Que aí você usa também nossa querida distância de Cook. Distância de Cook. Se for maior que 1, é a outlier. Ah, mas tem como fazer distância de Cook na regressão logística? Tem. Tranquilo. Já vou mostrar. Então, é isso. Basicamente, você vai olhar. Aqui, dos coeficientes, já mostrei, do intervalo de confiança. Aqui, o estimated marginal means, se você quiser pedir tabela ou gráfico. É legal esses gráficos da regressão logística. Isso não tem no SPSS. Isso, já me ouvi, mas dá de pau no SPSS. Uma bate de... Dá até dó. Por exemplo, se eu pego a variável sexo, coloco aqui, olha que tabelinha simpática que ele faz para mim, esse gráfico. Ele faz um gráfico assim. Isso aqui é o gráfico da chance, a chance de não fazer exercício. E aí tem os valores. Você vê que não cruza, a mulher tem um pouco mais de chance de não fazer exercício em relação ao homem. Aqui, com duas variáveis, parece meio besta. Ah, mas o que tem na tabela, dá. Mas dá para mexer muito esse gráfico. Então, por exemplo, se eu colocar uma interação, sexo e life. Coloco sexo e life. Ele faz a interação de duas. Aí tem seis categorias. Está vendo? Mulheres e homens tem as três categorias. Aí o melhor é colocar a variável que tem mais categorias no eixo X. Aí é só trocar de ordem. Eu coloco sexo embaixo do life. Ó, aí o exciting do routine, homens e mulheres. Né? Então, ó, quem acha a vida besta, né, tem mais chance de não fazer exercício do que quem acha a vida excitante ou rotineira. E tanto faz se é homem ou mulher. Né? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo a interpretação dessa tabela? O que está no Y é a chance. Né? Então, essa tabela é muito útil. É muito útil para, às vezes, dados descritivos mesmo. Às vezes, a pessoa não consegue ler a tabela, né? Esse gráfico ajuda muito. Tá? Ajuda muito. É... E o interessante, os homens têm um pouco mais de tendência a fazer, né? Um pouquinho mais. Tá? As mulheres têm mais tendência a não fazer exercício, menos no DOOM, né? No DOOM está bem parecido. Tá? É... Lembra da... Lembra quando você coloca variável dummy? Isso aqui é uma variável dummy, né? Aqui tem duas dummies. Lembra quando você coloca uma dummy e uma contínua? Lembra da ancova? Quando você faz ancova? Lembra que gera aquela fatia de pão? Lembra das fatias de pão? Que cada fatia de pão você tem um gráfico e aí você junta e forma uma linha? Lembra? Como é que você faz, entre aspas, uma ancova na regressão logística? Né? Não, aqui... Isso aqui é... No caso desse banco de dados, se eu olhar só o efeito do sexo, aqui é a pergunta da Paula, né? Se eu olho só o efeito do sexo, as mulheres têm uma maior chance de não fazer exercício, né? Pelo tamanho do intervalo de confiança. Tá vendo? O intervalo de confiança das mulheres está acima dos homens? Está acima dos homens? Né? Quase no cru... O cruzamento é bem pequeno, né? Tá? Então, nesse caso, quando eu vejo isso também, não só pelo sexo, mas em função da vida, a gente vai jogar o sexo embaixo, né? Aí você vê que, mesmo independente do que eu acho da vida, as mulheres ainda vão um pouquinho mais... Tendem a fazer um pouquinho menos exercício que os homens. Tá? É só isso. Então, aqui, ó, eu tenho uma regressão logística. Vou juntar, né? Isso aqui é uma regressão logística de duas vias. Vocês conseguem perceber que isso aqui é uma regressão logística de duas vias? Porque, ó, aqui é o Y, a variável dependente, e eu tenho duas vias, o sexo e o life. Tudo bem? Uma regressão logística de duas vias? E se eu quiser covariar isso pra idade? Né? Então, lembra do... Quando você faz mancova, você tem lá pra idade, né? A idade no eixo X, né? E aí você tem todos os níveis, faz uma linha. Deixa eu tirar o... o sexo aqui e colocar o... o... Cadê o idade? Ah, aqui eu não... Eu vou colocar escolaridade. Vou colocar escolaridade, porque é contínua, dá. Ó, aqui ele quebrou em níveis de escolaridade, mas eu não quero. Eu quero colocar como uma reta. Então, eu vou colocar o life em... Ó, aqui, ó, só educação. Olha que interessante. Vai aumentando a educação, o nível de educação, vai diminuindo a chance de eu fazer exercício, de eu não fazer. Não é interessante? Isso, não é SPSS, dá um trabalho do cão de fazer. aqui você consegue montar muito mais fácil. Então, ó, vai aumentando a sua escolaridade, vai diminuindo a chance de não fazer exercício, ó. Interessante, né? Se eu quiser colocar ainda com o efeito do que eu acho da vida, coloco a vida embaixo, ele vai pegar essa reta e quebrar uma pra cada nível, ó. Tá vendo? Então, veja que o DOO, o DOO, quem acha a vida besta, faz menos exercício. Mas, em todos os grupos, vai diminuindo. Mas, independente do nível de educação, né, quem acha a vida besta, continua fazendo menos exercício. Né? Olha que interessante, gente, não é? Tá? Olha que interessante. Aí, uma pergunta pra vocês. Olhando esse gráfico, olhando esse gráfico, dá pra dizer que tem interação entre anos de escolaridade e o que eu acho da vida? Tem interação? Tem interação, gente? Do gráfico, do jeito que ele tá? Não tem interação. Tá vendo? Porque não cruza, né? Se alguém cruzasse, aí teria interação. Então, a partir de uma certa escolaridade, parece que muda a relação. Mas, aqui, aqui parece que não. Tá? Muito legal, né? Muito legal, esse recurso aqui do Jamuvia, fantástico. Então, você pode olhar essa tabela aqui, então, assim, o seu resultado é essa tabela. Isso é o resultado. Depois, você fica pensando em formas mais ilustrativas no artigo de ganhar o revisor. Como é que você ganha o revisor? Porque todo mundo faz essa tabela. Agora, aqui, a arte de saber bolar uma boa tabela, um bom gráfico, aí depende da sabedoria. Tem que ser bandido mal. Entendeu? Apertar os botões, seguir um tutorial de dois minutos no YouTube, é fácil pra fazer a regressão logística. O negócio é conseguir fazer um gráfico e explicar. Isso faz um artigo ser aprovado em relação ao outro. Esse tipo de gráfico. Você apresenta um gráfico desse e fala, olha, ao longo dos anos de escolaridade, independente do grupo, do que eu acho da vida, diminui a chance de eu fazer atividade física. E vai diminuindo. Porra, nossa, aí matou a pau. E você pode fazer muitos tipos. Muitos tipos de gráfico aqui. Recomendo que vocês brinquem com isso aqui. É muito legal. Aí, tem uma outra medida de qualidade da regressão logística, que é, então, aqui já tem brincadeiras infinitas, que é o prediction. Aqui, esse prediction é o que começa a misturar regressão logística com inteligência artificial. Ai, meu Deus. é esse prediction. Por que, pensa comigo. Nossa, vamos virar hacker agora. Então, coloca aqui, virando hacker. Está virando hacker. Então, regressão logística é um modelo que converge muito fácil para modelo de machine learning. Porque, na verdade, modelo de machine learning é regressão logística. Tem um algoritmo que é igual. Que é assim, lembra da diferença de modelo descritivo, preditivo e explicativo? O modelo de regressão logística, o modelo de regressão logística, ele é, normalmente, ele é um modelo descritivo. ele vê a associação logística, lembra, que é um parente do que quadrado, ele vê a associação, modelo descritivo. Se eu quiser transformar ele no modelo preditivo, preditivo, o que é o foco do modelo preditivo? É acertar, né? Eu quero acertar. Para você saber a taxa de acerto do modelo, você vai usar a taxa de acerto? O que eu faço? Eu pego essa equação, isso aqui é uma equação, aí eu não uso o odds ratio, uso os estimates, uso os coeficientes, pego os coeficientes, monta a equação e começo a aplicar a equação nas pessoas. e vejo quantas eu acerto. Quantas eu digo que a pessoa não faz esporte, de fato, ela não faz. Essa taxa de acerto já diz respeito ao modelo preditivo, que no Jamovia, no SPSS, nos programas, tem como saber. Às vezes você quer só saber a taxa de acerto do modelo. Então, para o modelo preditivo, aí é que tem o modelo preditivo, você põe a tabela de classificação, ele acertou de quem de verdade, o observado e o previsto. De quem, de fato, faz exercício, ele acertou 72%. O modelo acertou 72% de quem faz exercício e acertou 60% de quem não faz. Então, isso aqui é a taxa de acerto do modelo. Aí você tem que julgar se acertou muito, acertou pouco, depende. Se você mudar as variáveis, pode mudar a taxa de acerto do modelo. Aí ele chama isso de acurácia. A acurácia é a taxa de acerto geral do modelo. O modelo, em geral, acertou 66%. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu pego um de vocês, eu não sei nada de vocês, não sei, anos de escolaridade, não sei nada. Eu pego um de vocês e jogo uma moeda. Jogo uma moeda. Se cair cara, eu digo que você faz exercício. Se cair coroa, eu digo que não. Eu vou acertar em média 50%, se a moeda não for viciada. Eu acerto 50%. O meu modelo acerta 16% a mais que o acaso. Aí você tem que julgar se esse modelo está bom ou ruim. O povo do machine learning está achando pouco. Mas enfim, por isso que eu vou mostrar daqui a duas aulas a curva ROC. A curva ROC é muito usada dentro da regressão logística, não só, mas dentro. você pode mostrar que a área sobre a curva vai ser esse valor aqui. Depois eu vou explicar o que é isso. Aqui a área sobre a curva, 71%, é a área que fica aqui embaixo. Daqui a duas aulas eu vou explicar o que é essa curva ROC. Então essa diagonal aqui seria o acaso, 50%. Aí é o quanto eu me distancio desse acaso. Seria a curva ROC. Isso aqui é usado muito para testes diagnósticos, mas também é usado dentro da regressão logística, sobretudo nos modelos preditivos. O modelo preditivo usa muita curva ROC. Então está aqui mais uma coisa. E por fim tem o save. No save, o que você pode salvar? Os valores previstos. Então veja que o valor previsto para uma regressão logística não é contínuo, é categórico. É se você faz ou não o exercício. Então se você apertar aqui valor previsto, o que ele vai salvar no banco de dados para você? Não é uma variável contínua. Ele salva aqui na verdade a probabilidade de você pertencer ao grupo não. Lembra que o meu modelo aqui está em função do não fazer exercício. O valor previsto é aqui. Esse cara aqui tem 55% de chance de não fazer exercício. Esse cara tem 28%, esse tem 30%, 23%, por aí vai. A chance de não fazer exercício. Tá bom? São esses valores. É a probabilidade. Desculpa, a chance de não fazer exercício. Posso salvar o resíduo do modelo se eu quiser. E aqui tem a famosa distância de cookie para eu ver outlier. A distância de cookie não fica num botãozinho lá em cima, fica aqui embaixo. Se ele salvar no banco de dados a distância de cookie, aí eu vou olhando esses valores. Eu tenho que ver se tem algum valor maior que 1. Se tiver algum valor maior que 1, quer dizer que é o outlier. Você vê que claramente todos estão bem pertinho de zero. Então parece que não tem nenhum valor aqui maior que 1. Então parece que eu não tenho outliers no meu banco de dados. Tudo bem, gente? Então, qual a utilidade dos valores previstos na prática é servir para modelo preditivo? É para servir para modelo preditivo, Júlio. Qual a utilidade desses valores previstos é para ver o quanto é certa. para ver quanto o modelo é certo. Então, para os modelos descritivos e explicativos não tem nada. Mas para o modelo preditivo você precisa, né? E o que eu faço se eu tiver outlier? Aí depende. Depende. Se tiver um outlier você vai ver se ele é um dado digitado errado, aí você apaga. Você vai ver se é um... Aí você vai na pessoa, né? Ver se é um outlier só ou é um grupo. Se for um grupo de outlier você pode fazer uma variável dummy colocar no modelo, né? Aí tem algumas saídas, tá? Mas a rigor em geral são poucos. Outliers é um, dois. Então, normalmente você exclui ou provavelmente é erro de digitação, né? Então é legal ver a distância de cookie para ver se tem algum valor digitado errado, tá? Ó, então veja que a gente cobriu tudo da regressão logística. Veja que interessante, né? Nesse banco aqui tem alguns missing sim, tá? Tem alguns missing. Mas aí a característica desse banco e tudo bem. A gente pode fazer um estudo disso depois. Dos dados perdidos, né? Nesse ano eu não vou falar disso, mas no ano passado eu falei. Ao invés de falar de análise de cluster nesse ano que eu vou falar, ano passado eu falei de análise de dados perdidos. O que você faz com dado perdido, né? E aí dá até para ver a aula do ano passado sobre missins. Eu tenho uma discussão sobre isso, tá? Mas aí eu sempre gosto de falar de coisas diferentes cada ano para não saturar muito. mas se você quiser no ano passado o Harvest tem uma aula lá dados perdidos. Aí você olha a parte da discussão e o que a gente faz. Mas depois eu falo um pouquinho disso. Então, ó, veja que a gente cobriu praticamente tudo da regressão logística. Você vê que você era uma pessoa antes agora você é outra pessoa depois de ver a regressão logística, né? Agora você entende minimamente, conseguiu ler um artigo e tal. mas quando você for tomar banho depois, tudo bem que está frio, você pode ficar dois dias sem tomar banho, mas uma hora você vai tomar banho e quando você tomar banho vai escorrer tudo pelo ralo se você não estudar. É simples assim, tá? A última coisa que falta eu fazer hoje é... eu fiz uma regressão logística binária, né? É... falta fazer o modelo multinomial, tá? É... o modelo multinomial você vai ver, ó... eu só vou... na aula que vem eu volto, né? vou refazer, mas só para dar um vislumbre, ó... eu vou colocar como variável dependente ao invés do fazer exercício sim ou não eu vou colocar aqui o que eu acho da vida ó... eu vou colocar o fazer exercício como fator e vou colocar o que eu acho da vida como variável dependente só que aí vai ter três grupos se eu colocar aqui ó... ele dá o erro mesmo se no nível de referência porque aqui no nível de referência está o NEP, né? se eu colocar não, desculpa é... o nível de exercício sim o LIFE eu vou colocar como DU a chave da besta ó... a variável dependente LIFE tem mais que dois níveis ele não deixa fazer né? a regressão logística binária ele não deixa fazer com esse modelo aí o que eu faço? regressão multinomial né? então, ó... veja só é a mesma coisa mesma ideia ó... vou colocar lá número de filhos covariante número de filhos vou pôr escolaridade vou pôr sexo e fazer esporte e horas de TV tá? o mesmo modelo que eu fiz antes só que ao invés de colocar fazer esportes aqui na variável dependente vou colocar o que eu acho da vida né? aí eu eu tenho que pedir aqui variável de referência ó... vou colocar o NEP ES e aqui vou colocar o LIFE e o DU então o DU vai ser minha categoria 0 eu vou comparar todo mundo com o DU né? ó... aí ele faz tá vendo? olha o que ele gerou pra mim ó... veja que aqui é tudo igual né? aqui no Model Fit Model Fit não no Model Coeficientes ó... pediu o Odds Ratio ó... Odds Ratio agora ele tirou o exponencial aqui pediu o intervalo de confiança pediu bonitinho só que ó... vê que ele faz duas tabelas ó... é... deixa eu colocar aqui ó... ó... ele faz duas tabelas uma tabela do Routine versus o DU e outra do Exciting versus o DU o jeito de interpretar é tudo igual tudo igual então a regressão multinomial é a mesma coisa da binária só que ele em cadeia regressões binárias tá? então aqui eu tô comparando a... essa parte de cima aqui ó... essa primeira parte ela é... os fatores associados com você pertencer ao grupo que acha a vida rotineira em relação a acha a vida besta então por exemplo aqui o o Edu ó... Edu dê 1.1 o que que isso quer dizer? qual é a interpretação? a cada 1 ano de educação a mais a cada 1 ano de educação a mais aumenta 10% a chance de eu achar a vida rotineira em relação a achar a vida besta entenderam a interpretação gente? fala pra mim entenderam a interpretação aqui do Edu que ó... a cada 1 ano de educação a mais aumenta 10% a chance de eu achar a vida rotineira em relação a achar a vida besta Tudo bem a interpretação aqui, gente? Tá? Ó, vê o que deu significante, tá bom? Se eu for interpretar aqui embaixo É achar a vida excitante Em relação a achar a vida besta Tá bom? Ou seja, é a mesma coisa Tem três categorias Só que eu tenho que interpretar duas Regressões logísticas Então o jeito de interpretar é tudo igual Não muda nada A única coisa é que você tem que saber muito bem O grupo que você está comparando e em relação a quem Tá? A multinomial É a mesma ideia Então, por exemplo, aqui deu significante, né? O eduque, ó A cada um ano a mais de educação Aumenta 1.2 vezes 26% Em eu pertencer ao grupo que acha a vida excitante Em relação a achar a vida besta Então, ó Minha escolaridade, quanto maior Maior a chance de eu achar a vida rotineira Em relação a besta, 10% Quanto maior a minha escolaridade Maior a chance de eu achar a vida excitante Em relação a besta Duas vezes mais Que é 26 sobre 10, né? Do 2,6 É... Duas vezes mais do que achar a vida rotineira Em relação a besta Tudo bem, gente? Estão pegando Que assim, fica mais complicado Mas se você olhar com calma E separar os modelos Você consegue interpretar tudo Então, a aula de hoje É esgotar tudo da regressão logística Então, fica mais complexo Mas se você quebrar em duas tabelas Interpretar cada uma Você consegue... Tira tudo Tira todas as informações Então, assim, claro Que... Pra você pegar todos os detalhes É ir com calma E ir devagarzinho Né? Isso, 16% a mais Ah, tá O... Elder, né? Você tá comparando Subtraindo, né? 26 de 16 Né? Na verdade, não Você não pode fazer isso Você não diminui a porcentagem Tá? O que você pega É 1,26 Dividido por 1,10 Você divide As odds Você divide uma odds pela outra Você faz uma razão de odds Tá? E aí você sabe Quantas vezes Uma odds é mais forte Numa comparação Do que na outra Você divide uma odds Pela outra Tá? É... Então, Paula Você interpreta primeiro Essa tabela aqui Do routine versus o do Interpreta ela Depois o exciting versus o do Você vai fazer duas interpretações Né? Você não precisa interpretar As duas juntas Você pode interpretar Duas tabelas separadas Não tem problema Tá? São dois modelos Mas aqui eu não tô comparando O routine com o exciting Não tô comparando Se eu quiser comparar Né? O routine com o exciting É só mudar aqui a referência Trocar de do Por exemplo Pra routine Aí ele vai comparar O exciting com o routine E aí eu pego Essa comparação também Tá? Então, isso Se você fizesse Duas regressões separadas Tipo, pega A variável life Quebra em dummy Né? Se fizesse duas binárias Separadas Dá exatamente a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Tá? A regressão logística Multinomial Na verdade Ela é um facilitador Ela facilita Ela coloca tudo Numa tabela só Precisa não fazer várias É só isso Tá? É... Se você fazer Separado Dá na mesma Só que aqui É mais prático Tá? É simplesmente mais prático Tá bom? Só que você tem que pegar O traquejo de interpretar Né? Tá bom? Isso, exatamente Helder 26 1.26 Dividido por 1.1 Dá 2.6 Isso, exatamente Beleza, gente? Tudo bem? Saiu Saiu Assim, ó Viu? Não teria como Não tinha como Ser mais prática Essa aula Tá? Então eu acho que vocês pegaram Tudo da regressão logística Né? O grosso Na aula que vem A gente vai treinar um pouquinho mais Né? Porque eu vou falar Das medidas de associação Tá bom? Então na aula que vem A gente vai ver Porque aqui ele só vê odds ratio Né? O default da regressão logística É estudar odds ratio Tá? Mas tem outras medidas de associação Então odds ratio Risco relativo Razão de prevalência E hazard ratio A gente vai ver As diferenças Entre os diferentes tipos De medidas de associação Tá? Na aula que vem Então se prepare Aí vai ser muito legal Porque eu vou falar Dos tipos de desenho de estudo Né? Então cada medida de associação É associada com um tipo De desenho de estudo E um tipo de teste Né? E aí na aula que vem Eu explico isso E vou falar também Do propensity score Aí casa melhor Falar na aula que vem Aí dá tempo de falar E aí a última coisa Que vai falar Vai faltar A gente falar Da regressão logística É a curva ROC Que é aquele detalhe Aí eu vou explicar Como que faz uma curva ROC Na mão Pra testes diagnósticos Pode usar também Pra modelo preditivo E aí a gente Encerra o curso 1 Né? O conteúdo do curso 1 Vai até aí Tá? Até a curva ROC Então estamos bem pertinho Estamos bem pertinho Do fim Né? Muito bem Tá? Então quem diria Que vocês iam chegar Até aqui Então essa é uma aula Que muda vidas A aula da regressão logística É uma aula que você sai Diferente antes e depois Né? Você vê que parece Uma coisa impenetrável Mas agora você consegue Ler um artigo Então treine Tá bom? Treine Qual a lição de casa? Google Qualquer artigo aí Que tenha regressão logística Começa a tentar ler o artigo Tá? E sobretudo Teste os gráficos Aquela coisa dos gráficos Ajuda muito Com risco Começa a brincar Com aqueles gráficos E pensar O que que deu aqui É muito legal Tá? Muito, 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 muito legal mesmo essa coisa do Jamovi com gráficos olha, se você dominar aqueles gráficos a quantidade de artigos que você vai publicar aumenta muito se você usa a regressão logística com aquele gráfico, sensacional o criador do Jamovi merece outro beijo de máscara então é isso gente, a gente se vê na semana que vem, medidas de associação não perca, é uma coisa muito útil, eu vou resumir um curso de epidemiologia em duas horas curso de um semestre será resumido em duas horas o mínimo da parte quantitativa de epidemiologia que você tem que saber a gente vai fazer um resumão, tá bom? então obrigado mais uma vez e até semana que vem, tá? Tchau